Eu lembro que eu assisti o Top 10 por Dinheiro. Era o Silvio Santos jogando dinheiro e caindo na piscina de água. Caindo na piscina de água. Era o ir volando chutando as pessoas na rua e saindo correndo. Era fantástico. Era um programa muito bom. Era um programa muito bom. Produção! Ô Produção! Ok. Tal qual caminhões, betoneiras e helicópteros se unem para formar um robô gigante. Estamos aqui reunidos para gravar o Power Level nº 2 do podcast do Calibre Lordal. Eu quase esqueci o nome do canal. Me passaram todos os nomes de canal que eu já trabalhei na minha vida. E, tipo, demorou. Rolou um loading, assim. Eu sou Fernando Lucélio Tengu. Estou na companhia de Daniel Somão Saga. Olá. E o Douglas Ferreira Dogão. Olá. Dessa vez, no nosso segundo episódio, tínhamos uma ótima reprodução no primeiro. Muito obrigado a quem ouviu, quem baixou. E foi bem legal. Foi melhor do que a gente esperava, eu acho. E, já no segundo episódio, tínhamos um convidado especial. Saga, você que fez o convite formal. Você mandou cartinha com o R. Exato. Com o S em guinceira, né? É o podcast. Apresenta o nosso convidado, por gentileza. É... Eu tinha uma listinha na cabeça antes da gente começar o podcast de pessoas legais que eu queria convidar. E... Aí... O que que eu posso falar? Eu não sei falar das pessoas. Eu sou muito ruim nisso. Mas... Pô, vai falando. Eu achei que trazer o... Essa pessoa ia ter uma discussão legal sobre várias coisas que ele participa e... E trabalha e... Então, o nosso amigo pássaro, o Yuri Oliveira Pettines Barara. Opa! Aplausos Pra quem não conhece, ele é o desembagador e streamer do The Chef Sensei. The Chef Sensei. The Chef Sensei. E ele... O segundo maior sucesso do Taima, provavelmente. Com certeza. Talvez o maior. Não, é que ele perde do... Ele só perde pro U. Ele perde pro U. Mas é um negócio de tradição, o U. Então, não... E de terça-feira eu ganho. É que é só de terça-feira. E aí, brota uns gringos lá pra assistir também. Então, o... O... O moderador do... O Out. O EGDQ. Ele entra no... No Taima. Do The Chef Sensei toda terça-feira. E fica postando os GIFs da Paola, assim. É só isso que ele faz. Acho que ele não entende o programa. Ele não sabe o que tá acontecendo. Ele sabe que tem a Paola. Aí ele pega todos os GIFs da Paola e fica spamando lá. E fica contente, assim. Deve achar muito fascinante, assim. Ele deve achar ótimo. E legal que se você posta uns GIFs pra ele, da Paola, ele responde com outros. Ah, é? Então, tipo, ele já tem na cabeça inteira, assim, todas as reações da Paola pra conversar com você. É tipo uma linguagem de surdo-mudo, assim. Sim, sim. Fascinante. Eu me pergunto se algum dia ele vai usar um outro emoticon, assim. Tipo, de outra pessoa, talvez. Eu não sei. Tem que ser tão expressivo quanto a Paola. Isso é... O Arara girando, talvez. Eu gostei muito. Tipo, a melhor inclusão dos últimos seis meses de emoticon lá foi esse. Mas... Seja bem-vindo. Oh, muito obrigado. Ao nosso amigo do podcast, Arara. Eu imagino que você seja impressionado com o nosso estúdio de gravação aqui, que é um negócio mole. Nossa. É bem... É bem tecnológico, assim. Ah, sim. Mas eu já tinha uma noção pelo Calibre Responde, assim. Sim, sim, sim. Então eu já tinha uma noção de como funcionava. Felizmente não tem mais quatro pessoas aqui espremidas no sofá. Tem um pouquinho mais de espaço. Tá melhorando, assim, o production value aqui. É. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Ahn... Pra quem não me conhece, eu sou o Arara. Eu... Sou uma das três pessoas que faz o Chef Sensei toda semana. Que, pra quem não conhece, é um... É um stream onde a gente streama ilegalmente o stream da Band. Então, de terça-feira, um monte de gente quer assistir Masterchef, mas não tem TV ou alguma coisa assim. Então eles podem assistir pelo meu stream. Já que a Band não transmite pelo site dela. Já que a Band não transmite pelo site dela. Já que até a rede TV tem um stream online e nem a Band não tem, né? Então eu faço esse favor pro mundo. E aí, os meus colegas Storm e Mads, eles fazem aberturas e montagens pra entreter o povo durante os comerciais. Porque já que eles não fazem stream, eu também não vou dar dinheiro de comercial pra eles. Né? Ahn... Eu também sou uma das três pessoas que faz o Quack Club de Jogos. Que é um... Um canal onde a gente toda semana discute um jogo diferente. E aí... Ahn... A gente convida as pessoas pra jogar com a gente durante a semana e conversar. Mas ninguém nunca faz isso. Mas a gente não liga também. Que a gente ensinou a fazer. Ahn... E assim como o Tengu, eu também trabalho no Crush Roll. Então, além de trabalhar na equipe de localização, eu também trabalho na parte de marketing. Então... Ahn... Toda essa parte de anime e de transmissão digital pela internet. Ahn... Eu vivo cuidando e tentando espalhar a palavra do anime aqui no Brasil. Esse sou eu. Um barão do infotenimento, né? Opa! É mais um que tá tentando salvar o anime. Sim, sim. Com certeza. Mais um soldado na batalha pra salvar o anime. Eu sou um missionário. Viajo assim de cidade a cidade tentando espalhar a palavra. Pois é. Tudo bem. Ahn... Feitas as dúvidas das apresentações. A gente vai fazer uma pequena pausa e já volto. Música... 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 não sei o que alguém falou caralho nós vamos fazer o encontro em julho porque o canal vai fazer um ano a gente fala caralho o canal vai fazer um ano aí a gente foi virei para o dogão e falou assim o dogão que você acha do canal está fazendo um ano caralho não parece mesmo cara que eu fiz nesse ano pra onde foi esse ano que passou e aí a gente estava pensando realmente em fazer um encontro já tem um dia vai ser muito provavelmente dia 23 de julho na verdade o canal é dia 3 se não me falo a memória cara eu não lembro que a gente abriu o canal um pouco antes do primeiro vídeo mas não é velho acho que a gente subiu o primeiro vídeo botou online se eu não me engano é no dia do 7 a 1 sério sério é sério não foi o dia que aconteceu 7 a 1 foi o aniversário do 7 a 1 acho que foi caralho é tipo nosso jeito de se você pensar parece faz muito tempo que a gente lançou o primeiro episódio da loran de dark souls sim sim mas tipo não parece faz quase um ano que a gente fez o canal e sim e eu estava vendo outro dia no xv telegram a galera começou a discutir a como é que vocês descobriram o canal na época que vocês assistem não sei o que é um cara que eu não conheço o canal estava rolando sei o que e tal mas eu vi vídeo de budingai foi não poda hora vou começar a falar de todos os vídeos de budingai que foi tipo um dos primeiros vídeos que a gente lançou os vídeos que mostram nosso power level é sim sim você conhece outro youtube brasileiro e depois é aí é legal pensar que a gente chegou em um ano de canal com um monte de gente assistindo a gente com um peito não rolando é uma coisa que a gente fez entre entre o último podcast e hoje a gente abriu um peito que foi foi muito maneiro está sendo muito maneiro aí pretendemos fazer mais coisas daqui em diante fazer transformar esse ano em vários outros anos porque não é então save the date sim 23 julho vai ter algo vai ter algo vai ter a gente não sabe a gente está pensando em possibilidades né a gente não sabe se vai fazer um só a gente vai todo mundo caro que eu enfia todo mundo no cara é difícil opa é difícil saber o que você faz quando não sabe direito o quanto as pessoas vão aparecer sabe sim tipo sei lá vou encher o cara o que é e aí brota oitenta negos lá não cabe não se pega todas as salas assim derrubar umas paredes se pá cabe não é complicado é eu também não sei se daria muito certo mas a gente pensa em algo a gente leva umas boombox pra um parque faz um karaokê só vai cantar de 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 compensado de madeira de 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 madeira E com mais coisas, sim. E com mais coisas, sim. Arara, então, muita gente sempre perguntou pra gente de onde veio o Chef-Sensei e como começou. Você quer falar um pouco do início, do early days, assim, como que surgiu? Tipo... Mais ou menos um ano atrás, inclusive tá pra fazer um ano também o Chef-Sensei, acho que vai ser tipo ou dia 2 ou dia 9, a gente não lembra exatamente quando começou, mas foi numa dessas duas datas. 2 de junho, ou 9 de junho. A gente tava no Skype lá, conversando e a gente tem meio que o costume de inventar coisa pra fazer junto. Eu, Mads, Stormy. Então a gente tava ou jogando Payday ou jogando Dota, alguma coisa assim. E aí o Mads contou um dia lá que ele tinha ido pegar água na cozinha e quando voltou, passou na TV e tava vendo a... tava passando o Masterchef e tinha uma garota muito engraçada lá que era... Qual que é o nome da gordinha da Season 2? A Cássia. A Cássia. Ele tava passando a Cássia lá fazendo um negócio tudo errado na cozinha e ele tava ele tava se cagando de rir e ele falou assim, ô, bota aí, vamos procurar um stream e vamos assistir isso. Aí, tipo, todo mundo colou no stream e era, tipo, era um stream muito ruim porque não tinha stream oficial da Band e, tipo, tinha um monte de propaganda, um monte de malware, assim, e era uma telinha pequenininha que ficava travando a cada 10 minutos. E a gente irritado porque tava muito engraçado realmente o programa, a gente não conseguia assistir. E aí alguém começou assim, pô, será que é difícil? Será que é fácil fazer um stream de... de... de televisão e tal? Ah, vamos descobrir. A sorte é que na época eu tava trabalhando numa empresa de internet das coisas que trabalhava com um monte de coisas. Incluindo... a transmissão de... de vídeo, áudio e tinha uma antena de... Subendo assim. É, tinha uma antena de uso geral, assim, então dá pra você usar ela pra basicamente qualquer coisa, desde pegar rádio FM até captar sinal de polícia ou qualquer coisa assim. Então, tipo, bastava você saber programar ela e ela fazer qualquer coisa, então... Podia ser o Cop Sensei. Podia ser o Cop Sensei, exatamente. Que louco. E aí, tipo, ah, vamos testar com ela, vamos. Então, tipo, botei ela no meu computador e deu um stream, assim, 320p, sabe? Bem ruinzinho, assim, mas estava funcionando. Aí eu falei assim, bom, vamos fazer um teste. Aí eu abri um canal de Twitch, né? O Twitch barra Chef Sensei. Botei lá pra streamar e eu e meus amigos começaram a assistir e deu, tipo, sei lá, 10 pessoas na primeira vez que funcionou. Uns 10 viewers. Uns 10 viewers, assim, que era, tipo, todo mundo conhecido, assim. Aí depois disso, a gente começou a... a falar no Twitter, olha, quem quiser assistir MasterChef pode assistir com a gente com o chat aqui e tal. Aí na semana seguinte deu, tipo, 17, 20 pessoas, assim. E na outra semana deu um pouco mais e aí o Twitch matou o canal. Porque ele falou assim, olha, tem umas 40 pessoas aqui assistindo stream pirata, assim, não tá, né? Mataram o Twitch. Tinha programado de TV no Twitch, né? Mas eu já estava meio esperto com isso. Então eu já tinha feito conta no Hitbox, no Dailymotion, no Vimeo, no Azubu, tudo quanto é site de stream que eu conhecia, eu já tinha deixado meio que tudo programado porque se matasse um eu já movia todo mundo pro outro. e aí quando a gente viu que tinha que realmente ficar movendo as pessoas e a gente já assistia em streaming e já conhecia o Woo, a gente falou assim, ah, vamos fazer um canal no Taima porque aí a gente só direciona o Taima e o Taima direciona todo mundo pro canal certo, né? Qual é que é esse lance do Woo mesmo? Explica pra quem não conhece. O Taima, ele é como se fosse um site pra você assistir stream com a galera. Então ele tem um chat embutido com emoticons custom e tudo mais. É tipo, o stream não não é hosteado pelo Taima. Exato. O cara bota em outro lugar e... Ele hosteia, sei lá, o chat, o player... Ele hosteia o chat e o player ele não hosteia. Ele só pega o sinal. Ele só pega o sinal, exato. Então, tipo, serve tanto pra você assistir stream quanto assistir, por exemplo, um vídeo. Então se vocês quiserem assistir um documentário do Discovery com seus amigos, você cria um canal lá e bota o vídeo e ele garante que o vídeo vai ser tocado ao mesmo tempo com todo mundo. Tá legal pra assistir filme junto. Vai assistir anime lá com seus amiguinhos. Exato, tem um monte de gente que faz isso. Então tem vários canais lá no Taima públicos. Tem, tipo, cinco pessoas, quatro pessoas. Então tem todo mundo assistindo qualquer coisa junto. A gente já assistiu o Rick e o lá no Taima. É? Assistimos o Rick e o inteirinho uma vez. Foi bem legal. E aí o canal mais famoso de lá é o Wu, por causa do... de wrestling, né? Por causa do Rick Flair, assim, que fala Wu, Wu, né? E tem... mil pessoas. Ele traga o site, né? É... Basicamente. Ele, basicamente, pega todo o recurso do site. Então o chat chega a ficar lento, assim. Ele é o campeonato de League of Legends no Twitch, assim. Ele é um negócio absurdo, assim. E aí a gente já conhecia, decidimos usar essa tecnologia e, eventualmente, a gente foi migrando de serviço pra serviço até a gente achar um que, tipo, não bloqueasse a gente logo de cara, assim. Então eu nem lembro qual que a gente começou a usar que ficou mais do que duas semanas. Esse foi antes do Valgan? 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 O... O Valgan... Eu acho que foi... Esse aí a gente usou por um tempo. Mas depois eles não estavam mais funcionando ou qualquer coisa assim. Eu lembro que a gente usou um chamado ConnectCast, mas aí esses caras perceberam que tinha um stream de 400 pessoas que não pagava nada de ads pra eles. Aí eles falaram assim, olha, se você quiser fazer embed de outro site, você tem que pagar 100 dólares pra gente. Caralho! Aí eu falei assim, não vou pagar 100 dólares. Aí, enfim... E aí começou a crescer e no final da segunda temporada deu um pico de 420 pessoas, eu acho. acho que 420 foi tipo o maior número que a gente pegou de gente assistindo ao mesmo tempo. E sinceramente foi um crescimento muito absurdo. Foi, cara? Semana a semana era duplicando, triplicando o número e eu... Como assim, cara? Eu só tô passando na TV aqui. Uma coisa também do Wu é que eles tiravam as propagandas de wrestling e colocavam outras coisas, tipo, pingo. Pingo! É, eles passam episódios de pingo ou episódios de Adventure Time ou episódios de Futurama e... E o interfone toca. E aí, tipo, eu falei assim, poxa, já que eles não estavam fazendo stream, eu também não vou dar propaganda pra eles porque é um puta negócio chato, né? Então eu lembro que o primeiro stream de Chef Sensei eu substitui todas as propagandas por Danger Zone do Candy Log. Então eu só passava isso aí sem parar. E aí depois, tipo, eu fui variando um pouco, colocando uma música aqui, uma música ali. Um vídeo idiota. Um vídeo idiota. E aí, de repente, virou o show do intervalo. As pessoas estavam lá mais assistindo o show do intervalo do que... eu não entendi muito, mas as pessoas gostam, né? E aí eu tirava os propagandas, comecei a passar Danger Zone, depois comecei a colocar outras coisas no lugar. Então passei o vídeo do Nezumi Senpai. Sim. Pingu. O do Pingu. O Pingu foi um negócio diferente. Foi num dia que eu tive que viajar. É verdade. E aí o Mads e o Storm eles assumiram o canal e eles precisavam passar alguma coisa no intervalo. Então eles passaram o episódio inteiro. Tipo, passaram metade da temporada de Pingu, ou qualquer coisa assim. Porque apesar de curtinho, né? E tipo, cada intervalo do Masterchef tem tipo seis minutos e meio. É muito espaço, é muito tempo pra muita coisa, assim. É muito embalixo pra colocar. É, é muito embalixo. É muito embalixo. Embalixo, como é que era outra? Era o que com maionese que eles faziam? Arroz com maionese? Cara, eu nunca vi as propagandas do Masterchef porque eu só tive um bagulho que era do agentão, assim. Que eu acho que era uma propaganda da Hellmann's que ele misturava tipo, ó, fazia um arroz misturado com maionese um bagulho assim. Então, mas eles têm... Eles fazem propaganda fizeram, né? Sim, sim, sim. Então aparecia, sei lá, o Fogaça, não? Porque eu taco maionese e Hellmann's na minha receita de fuck that. Tipo, margarina. Sabe quem? Que chefe usa margarina, cara? Vai se fuder. Mas você sabe que eles já falaram publicamente que, olha, a gente recebeu um monte de proposta de um monte de gente pra fazer propaganda de certos ingredientes e a gente não faz. Sério? Tipo, margarina? Eu não faço, sabe? Eu já fiquei surpreso de ter tido. Então, eles fazem quando eles não são... Não é que, tipo, eles apoiam, mas pelo menos eles não são contra. Entendi. Tem certas coisas que eles acham absurdamente disgusting, assim, e eles simplesmente não fazem. Caramba! Mas eles fazem umas coisas, assim, tipo, ah, tramontina? É faca, né? Então, é faca, é faca, é faca. Tipo, os Caifur, né? É, Caifur. Eu acho engraçado que aí tem um fogaço, ah, não, porque os peixes do Caifur são mó da hora, assim. Compre peixe no Caifur, eu, tipo... Não, você vê que ele já tá fazendo propaganda no meio do programa agora. Isso aí eu acho que é um efeito chefe sensei, porque já que a gente não assiste a propaganda dele, embora, ele tá botando a propaganda dentro, né? Cara, é que nem que acontece com a gente, cara. Hoje ele passa o jogo no Calibre Lordal, aparece na PSN, aparece no Steam. Cara, eu tô começando a ficar legitimamente assustado com isso. Porque aconteceu, a gente joga uns jogos nada a ver, assim. Tipo, Capsiparty. É? É. O que aconteceu? Last Blade 2. Last Blade 2. Foi outro bagulho que rolou e, tipo, passou no... Eu não vou lembrar agora o que é, mas é uma coisa, cara. Ficar tão ligado, tipo, ah, tem um chefe sensei, vamos contar os... os propagandos no meio do episódio agora. E aí vocês saíram só dos vídeos engraçados, o random do YouTube, e agora, às vezes, vocês fazem vídeos próprios do lore do DKL. É, então, começou... Putz, o primeiro vídeo que a gente fez foi na segunda temporada. Foi a abertura... Foi do Coldgears? Não. Não. Teve o de Bleach. Teve o de Bleach, o de Bleach antes, mas eu tenho a impressão de que teve outro antes do Bleach, mas eu não consigo lembrar. Tem? Não, não, não. Não teve, não teve. O primeiro foi de Bleach, que foi a abertura de... aquela de Itirin no Haná. O que é? Ou foi do... Não. Shokugek no Soma. Não, acho que eles nunca fizeram um vídeo de Shokugek no Soma. Não teve? Eu acho que alguém fez, mas não foram eles. Ah, nós, é. Não, o primeiro com certeza foi o do Bleach. E foi alguma coisa, tipo... O Mads, ele... Tava querendo mexer com o vídeo, ele já tinha... A gente já tinha começado um canal de jogo, não deu muito certo, mas ele tinha editado os vídeos. Então ele já tava meio que aprendendo a mexer e tal. E aí, tipo... Eles participavam do canal, mas eles eram meio que moderadores, assim, então eles não faziam muito. E aí um dia eles decidiam, ah, vamos fazer um vídeo pro Chef Sensei. Ah, tá bom, divirtam-se, né? Eu sei que... Eu sei que com eles eu posso simplesmente fechar o olho e falar assim, não, me bata o vídeo aí, eu nem assisto. Só do play aqui. Só do play aqui que eu sei que é bom. E, tipo... E aí, virou aquela sensação, assim, que ninguém tava esperando, né? Uma abertura, assim, e aí, tipo, a montagem do... Do Jacquin, com um monte de tartar, assim, caindo do céu, porque ele era o... O Byakuya, né? E... A sangueta coluna da Tramandina na espada. O... O Randy, que era o capitão lá que tinha um helicóptero que agirava na cabeça. Enfim, eles tiveram essa ideia e aí, tipo, eles meio que... Eles próprios se empolgaram, assim, começaram a fazer novas ideias. Não, vou fazer uma abertura disso, uma abertura daquilo, não sei o quê. E... O... O grande ponto deles foi na... No episódio final, que eles fizeram as três aberturas... As quatro aberturas de Jojo que tinha até então. E eles fizeram, tipo, isso em uma ou duas semanas, assim, e eu lembro deles, tipo, chorando, ah, meu Deus do céu, não durma, faz cinco dias, eu quero terminar isso logo, e não sei o quê. Recortando a cabeça, chefe aqui. Recortando a cabeça sem parar, assim, botando as coisas. E não só isso, eles pensaram, tipo, em lore mesmo, sabe? Sim, sim. Tipo, ah... Todos os personagens faziam sentido. Todos os personagens faziam sentido. Então, tipo, na Battle Tennis, que foi o Baiano Tennis, eles pegaram os dois personagens que eram pra fazer a dupla, pegaram o... Cristiano. O Cristiano. E a Iranete. E aí eles fizeram a dupla deles, assim, então, a Iranete, inclusive, saiu antes, e aí passou ele triste, assim, né? E aí depois, na temporada 3, aparece o Cristiano com, tipo, cabelo branco, assim, porque ele era um Cristiano velho. O... Tem os stands lá, que eram os dois mocinhos e os dois vilões, e tudo mais. Então, tipo, eles tinham uma planilha lá, que eles ficavam ligando as coisas, assim, não, vou colocar esse cara em tapapel, assim, e tudo mais. Uma loucura, assim. E... Sei lá, caiu bastante o viewership no... no Kits. Mas é culpa da série, mesmo. É, porque... Culpa da série... Tipo, não era que era ruim pra cacete, mas é que por ser crianças, os chefes, eles não eram tão... cruéis. Malvados. É, todo mundo é um problema pior, sabe? É que não fica legítimo, né? Fica tipo, caralho, você fez essa merda, mas, ô, você tem talento, cara. É, tipo, uma coisa que eu assisti, sei lá, dois episódios do Kits, e uma coisa que me marcou muito foi, tipo, foi uma... uma... um discurso que a Paula fez, não, tipo, que vocês são heróis, vocês são guerreiros por estarem aqui, e eu pensando, são tipo umas crianças riconas, tá ligado? Exato. Vocês não são guerreiros, guerreiros é meu pau de óculos, cara. É moleque de oito anos, rico, que fala, mãe, eu quero fazer uma agosta, tá bom, filhinho, aí como ela fala, pode... Desperdiçar todas as vezes, é isso que eu vou fazer. Exatamente. Se a criança quiser desenhar, minha mãe ia me dar uns ovos, tipo, faz um omelete aí, e se vocês desperdiçarem, vai apanhar ainda, Esses moleques não são guerreiros, mano. A gente dá um ovo até de carvão, né? Se vira aí, né? Aí tu ia ver, tipo, a guria lá era filha do, tipo, o CEO do Google, lá no Brasil, saca? O é, o outro... O vencedor... O vencedor... O nome de indústria testigo, assim, tipo... O vencedor, que é o Lorenzo, o nome dele, tipo, eles não mostraram o nome completo, porque privacidade das crianças, e tudo mais, mas o nome completo do vencedor era, tipo, o Lorenzo Ravioli, porque ele é filho de um chefe super famoso, que é não sei o que, Ravioli, que, tipo, tem dois, três restaurantes em São Paulo. Então, tipo, ele é filho de um Masterchef, já. Sabe? Então, tipo, não é que ele aprenda sozinho, ou lendo livro e tal, não. Ele realmente é um bom cozinheiro, ele realmente é um bom cozinheiro, então, tipo, obviamente, tipo, é importante deixar claro que a competição não era uma competição de ver quem era quem era a criança mais inteligente e tudo mais, era literalmente quem que era o melhor cozinheiro, independente do ponto de partida. Sim, sim, sim. Enfim. Sim, sim. Então, por outro lado, mas eu concordo, por eles não... Primeiro que eles não eram tão cruéis, então a parte dos jurados ficou um pouco menos menos engraçado, assim. E segundo que as crianças, muitas delas ainda não tinham uma personalidade muito bem definida. Não tem nariz, mas não eram personagens bonitos. É. Então, tipo, ao longo da temporada foram criando-se personagens. Então, a Ivana, Ivana, ela começou a ter, tipo... Ficou meio malvadinha. É, ficou meio malvadinha. E o Matheus Burigo, lá, ele começou a fazer umas cagadas. Então, o lore foi se construindo, mas não é como... Cristiano. O Cristiano, que já era um personagem desde o começo. O Fernando, que já era, tipo, ingênios amigues, ou é aquela... Ou nessa própria temporada que tem o... O Maddox. O Maddox. Ou o próprio cara que fala assim, não, vou fazer o frango perfeito, cara. E agora, todo santo programa, assim, não, mas aí tá perfeito. Tá perfeito esse peixe aí, cara. Tá perfeito esse empratamento aí. Aliás, aliás, a abertura dessa temporada agora é culpa do Chef Sensei também. A abertura agora. Tipo, é muito focado, tem personagens, tipo, o Maddox com o fogo, do fundo, tá ligado? O Raspando, cortando, o Raspando, a abertura. Aliás, que homem esse cara, mano. Que homem. Maluco. Os meus preferidos são, o Aloysio, com os polvos voando assim, e o Nuno, boladaço, tipo, tipo, o Sidney Magal. Aquelas linguiças voando na cara dele, e ele tipo, bolado, bolado. Eu acho que a cara de mal dele, é um contraste tão grande com as linguiças. É bem engraçado, cara. E o fogo do inferno não é do que. Cara, é muito bom. Eu gosto muito da Loriana, que ela parece o Iwata falando de Chococetos, assim, que ela faz assim, e faz um monte de pimenta na direção da câmera. É genial. Essas aberturas são muito boas, cara. A abertura da segunda temporada já era boa, e tipo, a do Kits também foi mais. Essa aqui, patrinhagem. Essa bateu nas outras. O próprio, os Chibones girando no ar, essa pequena coladinha. Os Chibones girando no ar, eles são fantásticos. Na parte do Tenente, voam umas batatas também, e ele tá com uma cara de mal, do nada tem duas batatas que se chocam, assim, caralho, batata quebrando. Oh, Deus do céu. A moça de humanas lá, que ela pega os ovos, os ovos voltam. Nossa, Pedro, que mágica, meu Deus do céu. Ela tem uma vantagem justa no bagulho, é uma chamã dos ovos, sei lá que foi essa. É, mas a temporada atual, ela tá bem boa, apesar dos pesares, e das coisas totalmente injustas, a eliminação do Maddox, é... A plot armor do Roman Reigns, né, da temporada, da... Da Glace. Da Glace, é. Aquilo, eu não sei. Eu tenho certeza que parte disso foi audiência, sabe, tipo, a Glace dá audiência, umas crianças se identificam, tem uma história de vida, a outra era... Eu tô empolgado pro próximo, porque aparentemente eles escaram o Kits, não vai ter mais, e eles vão botar, tipo, um com chefes. Sim. Sério? É, tipo os mestres do bagulho, tipo, o Gotei 13 vai chegar. O barato louco. Pô, que foda. Caralho. Imagina a briga de Eva, É, vai ser ótimo. Nossa, que fantástico. Tipo, deve ter uns chefes que se acham melhor que os chefes jurados. Exato. Vem um fogaço da cena, que é você, mano. Então é só que te faz mais dinheiro que o teu, vai tomar um c***. Eu queria muito que chamassem a Bel Coelho, porque a Bel Coelho, ela contrata... É, que pega todo o reférito do refugio. Pega metade dos participantes, assim, não, vem trabalhar comigo. Pegou o Danger, inclusive. Brigou, né, com a Paola, lá, com o Danger. Aquele foi o melhor episódio da temporada aqui, tem uma das coisas. Qual? Teve um episódio em que eles pegaram, foram quatro pessoas ou seis pessoas da segunda temporada. e falaram assim, olha, cada um de vocês vai trabalhar com uma criança. Foi o Danger, a Isabel, o... Acho que foi o Danger, a Isabel, o Fernando e mais alguém? O Santista lá, que eu esqueci o nome? Era? Você. era o... O Raul? É, o Raul, o Raul, o Raul tinha. Acho que foram quatro mesmo, só tinha quatro pessoas lá, e aí, cada um deles trabalhou com um dos, um dos participantes da outra temporada, e foi engraçado, porque o Danger cagou tudo, pra variar, o Fernando até, que foi bem bonzinho, e tal, a Isabel, a Isabel ganhou, né, E foi engraçado, porque o Danger, ele tinha combinado na segunda temporada, que ele ia trabalhar com a Paola. É, que foi uma despedida chorosa, e tal, e trabalhar comigo. Ela convidou, ela aceitou. E aí, o que aconteceu, que tipo, quando eles acordaram de fazer o estágio, ele já tinha concordado, e tudo mais, ele não apareceu, não foi no estágio, simplesmente não foi, não deu satisfação, nem nada. Cara, ele nem ligou pra ela. Nem ligou, assim, dizendo, então, tipo, não vai rolar. Ele simplesmente, duas semanas depois, que eu trabalhar, acabou com ele. E aí, quando ele foi participar desse episódio, rolou uma torta de queimão. E aí, ele aceitou participar, cara, e tipo, o que me surpreende, é que, sei lá, ele aceitou participar, e não rolou nenhuma conversa antes, então, a torta de queimão foi servida, ali, tipo, vem aqui, vamos servir essa torta aqui. Tipo, se você participar, você concorda, não, não, provavelmente, mas aí, rolou uma lavação de roupa suja, ali no programa, e foi bem bizarro. E o cara, tipo, eu não tenho pra onde fugir, eu vou ter que ouvir tudo isso, da frente da câmera. É, eu sou um pouco cínico, assim, então, a princípio, pode ter sido tudo arranjado. Sim, não. Isso não quer dizer que não foi um ótimo espetáculo. Foi, foi. Foi muito bom. Porque dava pra ver que ele tava sem graça, ali, eu ia ouvir. É, ele fez o textão, ele fez o textão, então, acho que se ele fez o textão, foi porque ele passou vergonha ali na hora, então, a gente adora ver as pessoas passando vergonha na TV, eu não sei, eu não sei. Sabe, eu assisti muito da WWE pra acreditar em K-Faber, sabe? Sim, 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 eu não sei. Mas, não, foi, foi um ótimo episódio aquele. E agora a temporada tá aí, agora, todos os sites de stream que eu conheci, eles foram caindo uns aos outros. Eu comecei a usar, no começo da temporada, um site chamado Private Stream, que é os mesmos que o Taima usa pro, só que tem um problema, porque se o Taima estiver usando ele pro Wu, e eu quiser usar pra gente, não dá ao mesmo tempo, então, tipo, quando vocês viam aqueles, aqueles slideshows, assim, é porque o Wu tava usando junto com a gente, então, depois que ele desligava lá, voltava, fica melhor e tal, mas a situação tava bem tensa, e aí, com a ajuda de colegas muito inteligentes, e um pouquinho do poder do dinheiro, agora a gente tá alugando um servidor, um servidor na nuvem, pra fazer stream do Chefe Sensei, que custa incríveis 11 centavos de dólar por hora, caralho, caralho, é, tipo, agora tem que gastar um pouquinho de dinheiro, mas também não tem, se não gastar, sei lá, um real por semana, um real e cinquenta, tipo, menos de cinco reais por mês, então, mais ou menos assim, e aguenta todo mundo, então, a menos que, tipo, eu acho que se passar de duas mil, três mil pessoas, aí você não vai aguentar mais, vai ter que pagar mais dinheiro, mas, mas, é, hoje a média tá, tipo, entre trezentos e quatrocentos pessoas, a média tava 350 com o servidor antigo, eu não sei se com o servidor novo, alguém chamou mais gente, o último episódio tava com quatrocentos e pouco, e o último episódio bateu quatrocentos e dois, é, os picos vai tipo quatrocentos e pouquinho, quatrocentos mais, isso, aí, tipo, fica entre trezentos e quatrocentos, pelo menos, pelo que eu vejo, é, a média sempre foi 350, no último episódio com o servidor novo, bateu quatrocentos, porque eu não sei se chamaram mais gente, ou se, as pessoas olharam e falaram assim, porra, agora finalmente tá bom, eu vou ficar aqui, sabe, e aí, aumentou um pouco assim, mas também espero que, eu acho que não vai crescer muito mais do que isso, porque os últimos, todos os episódios da temporada tiveram a mesma média, não tem mais crescimento, e a gente não faz mais propaganda também, mesmo porque, na semana, nessa última semana, a tag, né, Chef Sensei, pra quem não assiste, eu fiz um programinha lá, de C Sharp, que fica olhando a hashtag Chef Sensei, e pega a última mensagem, e coloca no stream, então, não tem filtro nenhum, se a pessoa começar, pode fazer propaganda ali, se a pessoa, pode fazer propaganda, a pessoa pode colocar um pênis em AskiArt, pode fazer o que quiser, que vai aparecer ali, se eu começar a ver que estão abusando, fazendo umas piadas de mau gosto assim, eu fecho o programa, e depois tem que abrir de novo, é um puta trabalho assim, mas, a princípio não tem filtro nenhum, então as pessoas vão lá, e ficam postando, ah, eu acho que esse cara é um babaca, ou, popopô, é, ou popopô, tompero, sei lá, assim, e, na última semana, parece que teve, a gente ficou no top 50, de trending topics do Brasil, que perigo, é, perigosíssimo, se começam a investigar, eu sei lá, como vai acontecer, então, eu não sei se eu quero, fazer mais propaganda, entendeu, eu prefiro, deixar ali, meia, andando ali, até porque se a Bungie ver, tipo, é um bagulho meio, eu não sei, tipo, é meio roleta, eu acho, ou eles podem ficar muito putos, e mandar fechar, ou eles podem convidar o Arara, os caras, para ir lá, e imprensa especializada, entendeu, é, tipo, vai ser um dos, um dos influenciadores da final, blogueiros, eles chamam os blogueiros, eles chamam o da pena, para fazer Twitter, porque a gente, a gente trai 400 pessoas, para assistir, a gente é muito moleque, eu entendo, pois é, não, é, exato, é que nem o Tingo falou, é uma roleta, sabe, se você fosse a Bungie, e olhasse que tem, um monte de gente, assistindo o teu programa, pela internet, o que que você acharia? Ué, eu ia botar um feed na internet, pelo meu canal, né, sim, e aí, tem público para isso, provavelmente o que ia acontecer, é que não ia ter mais necessidade, de Chefsensei, por exemplo, aí ia morrer o Chefsensei, não sei, eu ia, provavelmente, colocar o stream dele, direto no time, e pronto, sabe, ou você pode ficar muito feliz, que tem um monte de gente, produzindo conteúdo, e fazendo as montagens, e atraindo as pessoas, para assistir Masterchef, você pode ficar muito puto, porque eles estão reproduzindo, o seu sinal sem permissão, é difícil saber a reação deles, porque você não sabe, quem está cuidando disso, e geralmente, quem mexe com TV e rádio, é tipo uns engravatados, já antigão, uns tiranossauro, tá ligado, uns velhão assim, que tipo, os caras não, tem uma visão muito fechada, tipo você tem uma grande equipe, de advogados, que não fazem nada, por boa parte do tempo, querendo trabalhar, é, então, a gente paga 15 mil, para esse cara no escritório, não fazer nenhum processo, alguém aí, não sabe, é que nem o Douglas estava falando, sabe, você tem uma Nintendo, que é tipo, o Paragon, assim, dos jogos, e, super conhecida, e super antenada, é, super antenada, em social media, e faz os, faz os Nintendo Direct, e tal, para movimentar as pessoas, e de repente, bloqueando vídeos de Minecraft, de criança, e, sabe, o que, é, tipo, é por isso também, que eu não monetizo, o Chef Sensei, porque se eu monetizar, eu dou uma desculpa, para eles cancelarem, mas como eu não monetizo, eu literalmente, perco o dinheiro, como Chef Sensei, o máximo que eles vão falar assim, ou, para aí, sabe, tipo, processado, eu não vou ser, não, não, é, exato, preso, eu não vou ser, mas, qualquer coisa, tem o Yuri Russo, para você jogar a culpa, sim, né, eu falo, eu falo que foi, todo mundo do Chef Sensei, ponto Hulk, e tal, é, eu só pego, se não, o satélite deles, não sei de nada, mano, eu só, repasso aqui, não sei de nada, ô Saga, você, você foi uma das pessoas, que foi entrevistar os caras, na rua, sim, na outra temporada, foi no fim da segunda temporada, eu acho que estava acabando, ia ter, ia ter o último episódio, e aí, eles anunciaram, sei lá, no Facebook, ou a gente está indo, na praça, não sei das quantas, não sei onde, acho que era, não era na Moca, era, sei lá, perto do Bexiga, eu acho, e aí, eles falaram, ó, vai ter umas barraquinhas lá, a gente vai montar umas barraquinhas, e o Fernando, ia cozinhar o Fernando, o Raul, a Aritana, eu acho, e os outros chefes, iam aparecer para ajudar, talvez dar um Moe, ou tipo, dar umas caras, assim, né, aí, a gente combinou, acho que foi eu, o Moe e o Mads, isso, foi mais alguém? Comigo foi o Binho e o Rigi também, é isso, mas eu acho que era eu, o Moe e o Mads, eu não sei se foi mais alguém, e a gente foi, estava mó frio, e a gente chegou mó cedo, eles estavam montando barraquinha e tal, aí a gente chegou, tipo, meio sem graça, e estava a Cassia passando, assim, aí o Mads falou, vamos pedir para ela dar uma palavrinha, assim, daí eu morri de vergonha, falei, mano, vamos lá com a Cassia, sabe? Aí a gente foi, aí o Mads falou, então, é que a gente é de um grupo, que assiste o Chef Sensei e tal, e se, tipo, se você quiser ver, a gente fez umas aberturas de anime, assim, com vocês e tal, e ela, pô, que da hora, a gente mostrou a abertura de Sensei para ela, e ela começou a rir para caralho, assim, tipo, o Fernando adora, acaba dois dias, você tem que mostrar para ele, quando ele chegar e tal, a gente ficou esperando um tempão, porque a galera atrasou, o bagulho, tipo, era para começar, sei lá, meio dia, começou três da tarde, assim, e estava mó friaca, e a gente estava esperando, fomos almoçar, voltamos, aí chegamos lá, e começou a aparecer o Raul, o Raul estava, tipo, galera em cima, porque ele era finalista, e ele estava mal ocupado, porque ele ia cozinhar, o Fernando também, e teve várias surpresas legais, porque a gente falou, por exemplo, o Fernando, ele parecia um pau no cu no programa, e ele foi um cara muito simpático com a gente, tipo, o cara deu risada, falou, caralho, eu sou o Hades, mano, ele ficou, ficou pilhadaço, assim, falou, pô, que da hora, que não sei o que, aí a gente falou, pô, você pode dar uma palavrinha para quem assiste, e aí ele falou, pô, valeu aí, o Chate Sensei, a Nara segura a antena, tal, o cara, tipo, fez piadinha, deu o tempo dele, ele falou, não, me manda aí as outras aberturas depois, o Raul também pirou na abertura do Cente Seiya, sabe, tipo, caralho, eu sou o Seiya, ficou animadão lá, a gente encontrou, acho que era o Marcão, como que era um cara meio galanzão lá, que tinha um clima com a Paola, sempre que ele ia, ah, eu sei, eu não lembro o nome dele, era Marcos, talvez, era Marcos, era Marcos, tipo, o cara estava mó de boa, eu até acho que ele falava meio bêbado, não sei, mas ele falou com a gente de boa, assim, falando com ele, com a Kassia, o Raul, e ela também falou mó de boa, assim, tipo, sabe, segura a antena, e eles foram bem legais, assim, aí a gente fez aqueles vídeos, eu gosto do amadorismo dos vídeos, porque tem uns em Portrait, tem uns em landscape, tem uns que eles começam a gravar, e o cara já está falando faz meia hora, então começam a metade, eu tenho uns, que é tipo, eu tenho umas três fotos do Fernando, no meu celular, porque eu fui gravar e tirei fotos, sabe, tem um que alguém colocou o dedo na câmera, e tem que botaram um pinguo na frente, para esconder, é verdade, mas, tipo, foi um dia bem legal, e eu achei que o timing foi perfeito, porque esses vídeos saíram para o último episódio, exato, então ficou tipo, puta, ficou muito legal, cara, no último episódio, assim, no começo de cada propaganda, botava um ou dois vídeos, é, cara, corulho, estava falando do Chef Sensei, aqui, foi, foi muito legal, cara, foi bem da hora, foi legal, o momento que eu achei bizarro, foi tipo, eu estava conversando com um camarada, com o PH, e ele falou, ah, que ele trabalha na Riot, e tal, e eu falei, não, pô, os jogadores pro player de LoL, assistiu o Chef Sensei, leva a galera para assistir, tá ligado, meu caralho, não, beleza, e brota uns caras no chat, assim, tipo, no começo, quando um moleque lá começou a assistir, brotava uns caras no chat, tipo, não, fulano me mandou assistir aqui, não sei o que, e o cara, sei lá, pro player de LoL, com 100 mil followers no Twitter, sabe, uns bagulhos assim, tem um, tem um, um outro youtuber, assim, que às vezes, tipo, você está lá no canal, e ele, ele me adiciona, adiciona o Chef Sensei, assim, você vai ver, 100 mil followers no Twitter, assim, mas o que que você, que eu nunca ouvi falar, assim, eu vou ver, o cara, o cara edita pra, sei lá, zangado, assim, é, o cara edita os vídeos zangados, o negócio é bem assim mesmo, sabe, é editor de, sei lá quantos youtubers, e tal, na última, na última temporada, tem a hashtag, né, uma moça fala assim, ah, é isso que eu faço de terça-feira, assim, aí você vai ver o, o profile dela, uma cangirl lá, do MyFreeCamp, tem sei lá quantos mil seguidores, também, e tal, tem uns micro-grupos, assim, que acharam o chefe sensei, acompanhando todas as semanas, não veio todo mundo do mesmo lugar, eu não sei como é que eles descobrem, assim, porque as pessoas não fazem muita propaganda, cara, eu acho que é Twitter, é Twitter, né, é do tipo, ah, quero assistir, quero assistir Masterchef, tem algum jeito de assistir na internet, e as pessoas vão mandando, é bem boca a boca, até porque não tem outro jeito, até porque não tem outro jeito, e eu acho muito estranho, porque é uma época que, sei lá, eu por exemplo, não tenho sinal de TV em casa, eu acho que muita gente não tem, sabe, eu também não, e tipo, brasileira que não tem apelação, não tem humor barato, assim, é um negócio que você pode acompanhar, com a tua família, é um negócio meio inocentezinho, assim, é, sabe, é tipo, é a gente fazendo comida, sabe, quem que não gosta de comida? E ver competição sempre é legal, é, tipo, com skill de verdade, uns draminhas, que verdade, que verdade é naquelas, mas, é, não, 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 tem o K-Fabezinho ali, é, é, é que nem no das crianças, que eles não mostravam, nunca as crianças fazendo tudo, mas sempre que eles cortavam, tinha sempre um assistente lá, que dava umas dicas, ou, não faz isso, faz aquilo, certamente tinha um assistente ajudando as coisas lá, porque elas não, sozinhas, elas não iam conseguir fazer muita coisa não, então, não tinha umas dicas lá, certamente tem um, uma ajudinha ali, mas, no, é, é, é como você disse, é competição, é, é, é um negócio que atrai todo mundo, é, é um negócio, é um negócio que você pode assistir, sabe, então, por que que eles não fazem stream, eu não faço a menor ideia, né, se até a RedeTV faz stream? Então, uma das coisas que a gente assiste também, é de sábado de noite, passa o Mega Senha, que é o programa lá do, qual que é o nome dele? Não, João Dori, é? É o dono da RedeTV, é o dono da RedeTV, esqueci o nome dele, mas ele apresenta o programa chamado Mega Senha, que ele geralmente chama duas pessoas aleatórias, e duas celebridades, e, pra quem não sabe, a regra do Mega Senha é que parece uma palavra, e você tem que fazer a outra pessoa falar essa palavra, mas sem falar essa palavra, então, aparece tipo alto, então você fala baixo, na esperança que ele associe baixo com alto, ele fale alto, é, e aí você tem três tentativas, você pode falar até três palavras, assim, então aparece violão, você fala instrumento, cara, piano, aí você fala corda, aí bandolim, aí você fala sertanejo, e aí ele fala gaita, e aí você dá um tapa nele, porque ele errou, você é burro, sabe, e aí, tem desde, padre Fábio de Mello, Sérgio Malandro, umas subcelebridades, tem umas subcelebridades, assim, o povo B, que você paga só uma refeição, assim, eles aparecem, sabe, e é um negócio engraçado, e eles tem stream, então, tipo, a gente assistia isso, e nunca precisa, inclusive, eu posso assistir o programa junto, e comentar com eles no Skype, porque eu não posso fazer isso, porque ele captura todo o áudio do meu computador, então, eu fico um pouco de fora, é, o push, exato, quando o seu DVD, você pode lançar uma faixa de comentários, né, junto, assim, Boca, Chef Sensei com faixa de comentários, isso é uma ótima ideia, dá pra fazer assim, vende uns Blu-ray na Amazon japonês, você tá feito, caixa de Blu-ray, 300 dólares, tem parada de Chef Sensei, cada Blu-ray com dois episódios, 100 dólares cada um, tá louco, eu acho bizarro, porque o Masterchef, é todo cheio de se vangloriar, de tipo, nós somos sempre o assunto mais comentado, terça-noite na internet, e tal, mas tipo, o nosso problema não tá na internet, é, não faz muito sentido, é um negócio meio, sem critério, assim, sei lá, como você sente, tendo queda de um fenômeno, da internet, eu não sei, nas primeiras semanas, eu não sabia muito bem, o que tava acontecendo, e eu ainda não sei, a única coisa que eu sei, é que tipo, eu e meus amigos, que assistem o Masterchef, e aparentemente, mais 400 pessoas também querem, e, e, é engraçado, porque às vezes, eu me sinto, eu me sinto meio, como se fosse o Vince McMahon, porque eu tenho que ficar botando as coisas, e vindo a reação das pessoas, pra ver se elas gostam, então eu vou lá, e boto tipo, sei lá, campeonato de dominó, dominó, por algum motivo, teve uma semana lá, que tava em vogue, tava todo mundo falando de dominó, o tempo todo, e aí eu fui assistir os campeonatos de dominó, e, que gosta de dominó, e aí eles fazem uns campeonatos, assim, super tensos, e, sabe quando você vai assistir, pôquer na TV, que aparece as mãos de todo mundo, dominó também, aparece as mãos de todo mundo, probabilidade de ganhar, e tudo mais, umas estatísticas, assim, e eu falei assim, vou colocar uns episódios, e aí funcionou, não funcionou, mais ou menos, aí teve uma moto GP, aí teve uma moto GP, subiu, desceu, as pessoas não deram o pop, né, que nem no, no Arsenal Mania, assim, nos wrestling, que tem o pop, assim, então, eu vou testando, assim, bota uma música, as pessoas vão na loucura, bota semana que vem, não vão na loucura, corta na metade, bota uns vídeos ruins, gritam CM Punk, CM Punk, é, exato, sabe, ou, começa a pedir popopô, as coisas, assim, ou, um que eu fiquei impressionado, foi, a música da Catriuscha, ah, é, então, tipo, eu vou colocar um, uma música de anime, de um monte de garota, em um monte de tanque, cantando uma música russa, vamos ver o que acontece, eu vou fazer, a música é muito legal, a música é legal, eu concordo, você concorda, mais de 400 pessoas, concorda, eu não sabia, então, tipo, eu coloquei, e fez assim, bom, ou eles vão, botar uns gifs de dança, ou eles vão começar a me xingar, e eu preciso preparar uma coisa, eu já tive, tipo, um vídeo lá, o The Bad Touch, lá do Bloodhound Gang, já estava ali, ali no gatilho, e aí, tipo, eles começaram a botar o emojicon do Snake, batendo continência, todo mundo, assim, eu falei assim, uau, que reação, eu não estava esperando isso, sabe, beleza, até o final dessa música, mas tipo, caralho, ou você gosta da música, ou você gosta de tanques, ou você gosta de lolis, cara, se você não gosta de nenhuma das três coisas, bate no teu cu, a música é fantástica, eu gosto muito. A música é muito boa, e tipo, então, é meio que isso, sabe, então, agora, toda semana, eu fico procurando, coisas para colocar, eu tento, eu tento, encaixar 18 minutos de programação, por assim dizer, e sabendo que, ah, esse vídeo provavelmente vai ser cortado na metade, e tudo mais, eu tento, fazendo uns experimentos, com os vídeos um pouco mais longos, para ver o que acontece, então, botei, Ilha das Flores, que um monte de gente odiou, mas, como que é aquele do operário lá, aquele maior gorro, o bagulho, é, do operador de, de, de empilhadeira, de empilhadeira, é, aquele, na verdade, não é o vídeo completo, o Madis fez uma director's cut, para mim, que ele fala assim, bota esse vídeo, eu falo assim, ah, mas tem nove, dez minutos, o negócio é mais ou menos seis e meio, aí ele fez seis e meio minutos, tipo, você não percebe que está cortado, não, não percebe, né, então, ele fez um vídeo de seis minutos e meio, daqueles dez minutos, que coube certinho, assim, acabou o vídeo, começou no negócio do chefe, eu falo assim, meu Deus do céu, você é um gênio, aí teve o vídeo do Freitas, teve o vídeo do Freitas, qual que é o vídeo do Freitas? É, é um, é o maior comedor de cu do Brasil, não, eu não sei, eu não vi, foi na semana passada, é um, é um curta que a ECA da USP fez, cara, é um negócio bizarro, muito tempo atrás, assim, VHS, deve ter corteio o negócio, assim, e que tem uma participação especial do Alexandre Frota, é sobre um, cara misógino, hipócrita, que se vangloria de ser o maior comedor de cu do Brasil, e de nunca ter comido o cu da esposa, porque a esposa é sagrada, mas que ele é, puta, machão, assim e tal, e aí, tem a festa de aniversário dele, e um puta churrasco lá, e um monte de gente conversando, e aí, de repente, ele pega a filha dele, dando para um primo, ou qualquer coisa assim, ele fica muito puto, sai com o carro correndo, assim e tal, minha filha, mano, minha filha, não pode dar o cu, ela vai querer ir para isso, e aí, tem uma, uma picape, uma party van na frente dele, não sei como era, uma saveira, assim, na frente dele, com um monte de mulher de biquíni, e as mulheres começam a xingar ele, começam a xingar as mulheres, aparece o Frota, com um taco de madeira, de beisebol, e dá umas porradas nele, e enfia o taco lá, onde o sol não brilha, sabe, assim, e aí fala, é, para você ver, passarinho que come pedra, sabe o que tem, o vídeo dá uma lição de moral, assim, e aí termina com um quadro desenhado a mão, assim, assim, na vida, ou você é Freitas, ou você é Frota, eu só sei que esse vídeo me lembrou, que uma conhecida minha falava, que você até qualquer uma dá, mas dar o cozinho é amor, eu lembrei disso na hora, assim, por algum motivo, mas enfim, enfim, e esse vídeo, teve reações mistas, porque muita gente adorou, e começou a falar, os passarinhos que comem pedra, na rede social, mas outras pessoas falam assim, porra cara, logo hoje que eu chamei minha mãe, para assistir Chef 6C, você passou isso cara, você vai ter que virar pedir também, né, eu tomo uma bandeirinha, agora você entende, entende o que o Vince passou, né, exato, sabe, vai ter que fazer uma nova era, uma PGR aqui, PGR, Chef 6C, acabou a atitude já, acabou a atitude, acabou a atitude, e a seleção dos vídeos que passa, tipo, meio que todo mundo, que tem, na organização, faz, na verdade, sou só eu, os, eles fazem o conteúdo original, mas eu também gosto de fazer, surpresa para eles, eu sei como eles fazem a surpresa, do conteúdo original para mim, então, um monte de gente pode dar dica, fala assim, olha, o que você acha desse vídeo, aí eu falo assim, eu já tenho um pouco do, do tato, das pessoas, então eu falo assim, ah, esse vídeo, ele é muito grande, ou, muito Emmy, muito grande, ou ele não é tão engraçado assim, ou ele é muito barulhento, mas tipo, geralmente se tiver uma música engraçada, tipo, o próprio Bololo, que está fazendo sucesso, foi uma sugestão de alguém, fala assim, dá uma olhada nisso, eu falo, ah, vou colocar, todo mundo adorou, eu adorei, e agora não consigo tirar a música da cabeça também, então, as pessoas me mandam por DM, ou, ou no Twitter do chefe sensei, assim, oh, o que que se, passa esse vídeo, passa esse vídeo e tal, e se couber, e for adequado, assim, legal, eu boto, mas em geral, é, é só eu mesmo, porque também tem o fator da surpresa, e tudo mais, assim, e aí eu vou, semana a semana, toda terça-feira, eu sento lá e falo assim, beleza, preciso de 18 vídeos, 18 minutos de meme, onde é que eu vou achar isso? Ainda bem que a Janete tá cheia de memes, ainda bem, caralho, eu, teve um dia, não sei, acho que foi semana retrasada, sei lá, que acabou, acabou, tipo, a impressão que eu tenho é que, acaba o programa, vira tipo, batalha campal, pra quem coloca primeiro o vídeo, pra passar pra galera ir embora, assim, porque, tipo, acaba o programa, aí passa o Jesus, aí tem o Dimirso com o bode KFC na cabeça, é, foi positivo, né, é, agora tem o Super Saga Fighter também, é verdade, você já ouviu isso? não, acho que não, eu te mostro depois, é um videozinho do Saga, sabe quando o Ryu ganha no Street Fighter 2, que aparece em Must Defeat, Ah, sim, sim, eu vi sim, eu vi sim, tem o Super Saga Fighter, agora tem o Game Over Yeah, também, do Daytona USA, é, aham, Game Over Yeah, sim, e aí o Hikyo, e aí acaba também, porque, pelo amor de Deus, as pessoas já estão cansadas, o negócio vai acabar 15 pra uma da manhã, pelo amor de Deus, tá acabando muito tarde, deixa o lockdown passando lá, é, o lockdown é a cebola no chão da esquerda, o lockdown é a balde d'água, no teu pé, no bar, assim, é, que a pessoa já tá fazendo o logo, o cara levantando as cadeiras, já tá cansado mesmo, é o lockdown, é que, por muito tempo, as pessoas queriam colocar mais alguma coisa, ou tinha uma música pra colocar mais, porque eles queriam manter as pessoas mais depois, e, naquele dia que teve a batalha campeã, que eu tava cansado, e eu queria acabar logo, eu queria sair do canal, então, eu comecei, tava todo mundo colocando um vídeo lá, e eu cancelando, cancelando tudo, e botando o lockdown, não, cancela isso, e eles cancelavam o lockdown, e eu falei assim, não, eu tirei os direitos de edição de playlist, de todos os moderadores, e botei o lockdown, e falei assim, não, amanhã eu retorno, vambora, mas agora eu tô, eu tô deixando o Madsys Storm, mexer um pouco mais, assim, porque eu percebi que eu tava sendo meio cuzão, agora eu deixo eles botarem os vídeos, depois lá e tal, muito bem, muito bem, é uma história bonita, é uma história bonita, tem, tem bastante história pela frente, espero que não acabe num final triste, né, pô, espero, espero, a única coisa que eu queria da Band, é, tá, não é uma coisa só, mas eu queria reconhecimento, eu queria um media kit, pra poder fazer as montagens, e eu queria, e eu queria um CD com a trilha sonora, porque eu achei a trilha sonora, que é muito melhor que muito anime, cara, sim, a trilha sonora do Masterchef, você para pra, nossa senhora, é tipo, tem as músicas tensas, assim, de tensão, música séria, e umas músicas de tipo, quando o personagem é meio bobo, e tá falando merda, tem, o Jacquin tem um tema cómic próprio, tem um tema próprio, tipo, Jacquin's Team, assim, tipo, tem o Jacquin's Comic Team, sabe, ah, estou fazendo merda, estou comendo todo o prato do, do concorrente, sem deixar para os outros jurados, assim, porque eu sou o Jacquin, então, é tudo que eu queria da Band, mas eu não consigo entrar em contato com eles, que triste, é, se vocês tiverem um contato, se tiver algum, se você trabalha na Band, se você trabalha na Band, exato, se você trabalha no, se você trabalha na Band, não mostre pra ele, se você pode, se pá nem mostra, só que você manda um media kit, pratinho, fala que tem um fansite aí, que está interessado, é um blog, não sei, não sei, não sei, dá umas suas pulas aí, tenta ajudar o, o amigo do meu amigo, estava querendo, eu nem sei, meu primo, é pra um amigo, é, meu tio que manda no Japão, que trabalha na Nintendo, meu tio trabalha na Nintendo, falou que vai ser a Zelda 5, é, mas você, você, o Mads Storm, tem um outro projeto, sim, que é o Quack, é o Quack Clube de Jogos, é um canal de YouTube, onde toda semana, a gente joga um jogo diferente, começou faz, uns três meses, mais ou menos, e, a gente não faz muita propaganda, porque a gente não, não leva jeito pra coisa, na verdade, a gente vai fazer mais propaganda, mas a gente não, eu vou te falar que, experiência própria, é muito difícil, é, é, tipo, porque você se sente um chato, fazendo, exato, pelo menos, eu me sinto um chato, então, tipo, entre a gente, a gente não faz muita propaganda, também, porque a gente ficava meio, tipo, pô, não vou ficar, todo episódio, vou postar no Facebook, sabe, tipo, um bagulho, não, não vou fazer isso, é meio, tipo, eu sou, sei lá, dou um RT, tenho um perfil no Twitter, lá, e acabou, sabe, e quando precisa de alguém com mais tato, pra fazer esse tipo de coisa, a gente usa o Tengu, porque é o único que sabe escrever, sabe, tipo, tem uma frase pra todos, é, cara, eu não sei como você consegue, você é uma muita gente pra coisa, porque, às vezes eu vou começar o stream, e o Tengu não tá lá, e eu fico, caralho, o que que eu escrevo, eu só coloco, o stream tá começando, e o link, porque eu não tenho o menor talento, pra fazer piada, ou chamada, não sei, então, não é muito fácil de fazer não, não, não é, não é, a gente, inclusive, esqueceu de botar duas semanas o episódio lá, porque simplesmente, foi o deixa que eu deixo, você bota que eu boto, e não foi os vídeos pro Facebook, mas, é, é realmente muito difícil fazer propaganda, e você precisa ter uma certa confiança do seu material, se você vai fazer propaganda, e no começo é um pouco difícil isso, agora, a gente já tá um pouco mais confortável, a gente já consegue fazer o episódio semanalmente fluir melhor, então, são programas de 15 minutos, como se fosse meio que um podcast, mas, focado só no, no jogo, assim, a gente tenta não fazer muita, muita piada, muito bazinga, assim, a gente tenta, tipo, conversar das nossas experiências, e tentar achar coisas interessantes pra falar sobre os jogos, então, mesmo, mesmo os jogos que são mais, mais simplesinhos, assim, a gente consegue achar alguma, uma coisa interessante, uma coisa boa sobre ele, alguma coisa, é, e tipo, o Mads, ele estuda psicologia, então, às vezes, ele vem com as psicanálises de Freud, lá, e começa a soltar uns, uns impulsos, e uns egos, e de, e não sei o que, e, e analisar a nossa reação no jogo, então, começa a ficar um papo meio interessante, é, 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 mas é, é basicamente isso, é um canal de jogos, a gente fala de todos os gêneros, então, a gente não tem um nicho específico, a gente fala desde, desde jogos grandes, até jogos minúsculos, um dos meus favoritos recentemente, é um jogo de puzzle, que envolve você ficar enrolando salsichas, que se chama o rolo de salsichas do Stephen, Stephen Sausage Roll, ele é um jogo muito de nicho, mas que ele é bem divertido, e ele é muito difícil, a gente conheceu, o nicho de enrolar salsichas, não deve ser muito, muito, não tem muitos jogos no Steam, eu posso te garantir, e já tá guiado como enrolar salsichas no Steam? Olha, boa pergunta, deve ter, deve estar, deve ter uma tag de salsichas, deve ser que tem mais jogos de salsichas, eu realmente não sei, mas, eu lembro de Burger Time, o primeiro que me veio na cabeça, é, que a salsicha é um vilão, inclusive, Burger Time é aquele que tinha várias camadas de pão, você é o chefe, você passa por cima, passa por cima dos pão, e tem que fazer cair, isso, isso, aí cai um pedaço de cada vez, e tem o ovo frito, e a salsicha e o piqueles, que são inimigos, então se eles trombam com você, você morre, o chefe morre, e você pode jogar sal neles, é, eu acho que é sal ou pimenta, eu acho que é pimenta, é pimenta? é, que aí eles paralisam, eles paralisam, aí você pode atravessar eles, e a salsicha é uma filha da puta, assim, te seca, às vezes vem duas salsichas, aí você tá fudido, você morre, sabe, mas Burger Time é mó legal, foi os primeiros jogos que eu joguei na minha vida, é, é, um joguinho divertido, eu lembro de, acho que eu joguei isso no NES, assim, é, eu lembro de jogar bastante, assim, esses jogos meio, meio de arcade, assim, deve ser uma, uma namco da vida que fez, não era? cara, eu acho que é, eu não tô lembrado, a primeira vez que eu joguei foi no Intellivision, Intellivision, então aquela versão provavelmente devia ser, sei lá, não sei de quem que é, mas é divertido, um chefe bem simpático, inclusive, sim, e, a gente, sei lá, a outra questão é que toda semana, é uma pessoa diferente que escolhe, o jogo, o jogo, e os outros dois são obrigados a jogar, pelo menos quatro horas, ou mais ou menos isso, do jogo, então às vezes eles tem umas, umas bolas curvas, assim, que a outra pessoa não quer, mas ela é obrigada a jogar, e ela fala muito mal no episódio, e tudo mais, e aí ela pode se vingar no próximo episódio, porque é a vez dela, a ideia original, era fazer como, o fórum do Hardcore Gaming faz, ah, sim, nossa, eu adoro aquele, eu amo esse site, eu sou totalmente apaixonado por esse site, não, o site é muito bom, e eles tem um podcast, que toda semana, eles escolhem, acho que o jogo do mês, e aí, todo mundo do fórum joga, e aí chega um dia, que eles falam assim, ah, vamos discutir esse jogo, o que vocês acharam, eles fazem uma thread, assim, e acabam fazendo um podcast em cima, do que eles acharam, né, chamam umas pessoas, aleatórias, a comunidade, então a ideia era, era criar alguma coisa, que fosse mais ou menos, para esse lado, só que para ir para esse lado, a gente precisa de, ah, gente que assiste, de gente que tem dinheiro, para comprar o jogo toda semana, isso é um nicho muito, muito pequeno, realmente pequeno, então, a gente já está muito preocupado também, a gente se diverte fazendo, e, a gente sente que está melhorando, assim, a gente está ficando um pouco mais solto, está, falando, então, agora talvez a gente já comece a fazer, mais propaganda, assim, mas, é, é um projeto, meio que de diversão, a gente já fazia isso, a gente já, pegava um jogo agatório, no Steam, tipo, Super Win The Game, ou qualquer coisa assim, tipo, os três jogavam, e aí, de repente, a gente ficava discutindo, uma ou duas horas dele, no Skype, né, então, a gente já fazia isso, o que a gente fez, agora a gente estruturou, o formato, e estamos gravando, né, e, botando o vídeo no fundo, e tal, e também é bom, porque, a gente acaba fazendo propaganda, de jogos que meio que passam batido, assim, sim, então, Crashlands, por exemplo, que é como se fosse um Don't Starve, mas é melhor, a gente fez o videozinho lá, e a gente fala pras pessoas, não, Crashlands é legal, e tudo mais, é um jeito legal de você falar, pô, gostei desse jogo, e quero dar um apoiozinho, assim, vou fazer um vídeo, e falar, pô, joga mais legal, joguem aí, certo? Exato, a gente tá, o vídeo do, inclusive, o vídeo do, do jogo da Salsichas, a gente legendou em inglês, ah, e mandou pro, pro Devonador, é, pra ver se ele responde, a gente não tem resposta ainda, mas eu sei que, ele costuma ler, porque ele também não tem, é um jogo bem de lixo, então ele não tem muita gente, que interage com ele, sobre os jogos dele, no, no Twitter, assim, e quando eu falei com ele, qualquer coisa do jogo, porque, o, o jogo ele é um, um de movimentos, né, e uma das coisas que eu achei, super legal, é que mesmo que você der restart, você pode dar um undo, e desfazer o restart, então eu falei assim, nossa, que eu queria que todo jogo de puzzle, fosse assim, ele falou assim, ah, obrigado e tal, então, a gente mandou pra ele, vamos ver o que ele, o que ele acha, assim, do jogo, e é um projetinho ali, não sei se vai dar certo, se vai dar alguma coisa a mais, a gente se diverte a fazer, isso que importa. Enquanto você se diverte, acho que não tem por que parar, acho que é o mais importante, se alguém tiver, interessado, vai ter um link na descrição, sim, bota lá, tá lá, tá lá, o do chefe sensei também vai ter, não tira uma dúvida, eu nunca sei se você, gosta de Undertale ou não, eu não sei também, no seu Twitter, eu não sei também, se você gosta de Undertale ou não, porque, quando eu comecei a jogar, eu achei Undertale muito maçante, hum, eu não gosto de grinding em jogos, em geral, assim, então, eu até tento passar da barreira do grinding, até que o jogo fique interessante, então, eu joguei umas 10 horas, por exemplo, de Vampíssimo Soul 3, esperando que, ah, vou passar dessa barreira de grinding, e aí o jogo vai ficar mais legal, porque eu vou ter uns chefes mais difíceis, vou ter uns desafios diferentes, não ficou, ficou mais grinding, isso aqui é um pouco mais difícil, e aí, enfim, eu não gosto de grinding em jogos, em geral, então, Undertale era meio grinding, e, ele não, tinha me conquistado no começo, quando chegou lá, pro, segundo, terço do jogo, que as coisas começaram a ficar mais ou menos interessante, e desafiante também, aí eu falei assim, não, ok, esse jogo tem, bastante coisa criativa, então, eu respeito ele, assim, e aí, depois eu fui ler sobre o lore, fui ver a, a Run pacifista, fui ver a Run genocida, e eu falei assim, pô, o cara realmente se dedicou a esse jogo, é um cara sozinho, que fez tudo, então, tipo, eu fui criando um certo respeito pelo jogo, mas, eu não gosto quando as pessoas, admiram ele, de maneira superficial, então, as piadas do, do Sans, do Sans, e do, do Papyrus, então, tipo, quando as pessoas começam a dar risada, aquelas piadas, eu falo assim, nossa, essas piadas são terríveis, cara, não é engraçado, não, tipo, em qualquer outro contexto, qualquer outro contexto, você achar essas piadas ruins demais, você ia colocar, ia mandar pro Redditch, estudar jokes, sabe, alguma coisa assim, você achar terrível, mas, só porque, é bonitinho, enfim, então, a parte superficial do jogo, eu acho muito ruim, a parte escrita, assim, mas, todo o resto, eu acho fascinante, as mecânicas, o conceito, tanto o negócio de, tipo, ele fingir que deletou seu save, desligar o jogo, e tudo mais, assim, essas bolas curvas, assim, que ele manda, eu achei bem criativo, bem legal, é só, é só, tipo, se ele tivesse trocado a ordem das coisas, botado o Sans e o Papyrus pro final, eu teria adorado o jogo, mas é porque ele vem logo no começo, aquela área, no comecinho, é, 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 é muito chata, cara, sim, aí depois ele dá uma engrenada melhor, sim, comigo também foi assim, eu comecei a gostar do jogo, quando chegou em, Hitlands? É, acho que é, é, foi onde eu comecei a gostar do jogo, quando você encontra, a, a cientista lá, ela mesmo, isso, Alphys, é, acho que, qual que é o nome da heroína lá, que todo mundo fica falando, a que você enfrenta, que tem um monó, Undyne, Undyne, quando, acho que foi mais ou menos, quando eu enfrentei a Undyne, que foi uma batalha bem difícil, e que tipo, ela não se rendia de jeito nenhum, e eu falei assim, ok, esse jogo é bom, eu vou até o final com ele, pelo menos, e vamos ver no que vai dar, mas até lá, tipo, eu tava assim, ah, vou largar esse jogo, Mads, não, o jogo é bom, não, vai largar esse jogo, eu vou largar essas piadas, não, continua, o jogo é bom, você vai gostar, olha, eu já te falei algum jogo ruim, por acaso, já estive errado alguma vez, continua jogando, eu falei assim, tá bom, continuei, e ele, e o Mads realmente estava certo, o Mads nunca está errado, eu respeito aos jogos, então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Só aceita, cara, só aceita, muito bem, o Anderson é isso, só aceita, eu não sei, eu não sei, muito bem, histórias reveladoras de bastidores do TFC, muito bom, muito bom, a gente vai fazer outra pausa, e já volta com as perguntas, perguntas enviadas para o nosso grupo no Facebook, o Calibre O Pau, e também pelo Twitter, no arroba Calibre Lordal, primeira pergunta para todos, todos nós, para geral, o Leandro Blue, um beijo, um beijo na sua alma, qual a primeira coisa que você come quando come lamen? Eu acho que eu como o nori primeiro, porque ele fica em cima, e ele tapa toda a visão do resto, e ele fica mole se você deixar, fica mole, é, eu começo comendo nori, mas eu certamente não como todo o macarrão, antes de comer o resto das coisas, como algumas pessoas fazem, eu como, eu como, bem equilibrado, assim, Dogão, equilibrado, eu não comi muito lamen na vida, mas, equilibrado, equilibrado, o meu é equilibrado, geralmente eu provo um pouco do macarrão, mas aí eu como a carne, o ovo, o nori, o que está por cima ali, é, eu começo pelo macarrão, eu vou comendo os vegetais, é tipo o ovo, e aí a carne, por último, é, depende do que, é que às vezes eu estou numa pilha tão louca, de comer o lamen em si, que quando eu chego, eu só pego um pouco do macarrão, mas aí eu acabo comendo o resto antes, e só o macarrão, e eu gosto de virar o caldo, quando acaba, assim, quando o caldo é bom, tipo, tipo, vira tudo, Daniel Duarte, caras, qual foi o jogo que vocês jogaram, e pensaram, that's the real deal, tipo, o que mudou a vida de vocês, e começaram a encarar, de forma séria, além de simples passatempo, abraços, vocês são lindos, lindo é você, Daniel, e aí? O que que é uma forma séria, além de passatempo, jogos pra mim ainda são passatempo, tipo, eu entendi o que ele quis dizer, assim, qual jogo que você jogou, eu falei, caralho, não, pode crer, esse negócio de joguinho aí, é, não é louco, acho que, a primeira vez que eu senti isso, foi acho que, jogando, que eu me lembro pelo menos, tava vendo alguém jogar, Metal Gear Solid 1, e aí que o cara, aquela parte que você desce no, no, no armory, da base, e aí você tem uma parede que é oca, e você pode, se você, você, descobre que ela é oca, se você bater nela, ela faz um barulho diferente, ou ela tá pintada de uma cor diferente, eu tipo, nossa, caralho, ela faz um barulho diferente, quando você bate, caralho, eu fiz jogo games, tipo, a primeira vez que eu, tipo, a primeira coisa que eu me, vem à minha mente, assim. Cara, talvez por uma trilha, pra mim, eu não sei, é que, sei lá, teve jogo que eu joguei na época do Mega Drive, que eu achei fantástico, mas eu não senti, tipo, nossa, caralho, isso veio pra ficar, sabe? Mas Chrono Trigger, eu falei, pô, legal, sabe? Da hora, tem os bonecos de Dragon Ball aí, tipo, louco. Ah, pra mim, é, sei lá, teve alguns, tipo, Chrono Trigger foi quando eu, tirei aquele negócio de, tipo, pô, música de joguinho é legal mesmo, sabe? Tipo, eu já achava legal assim, mas, tipo, você falava com alguém da música, o cara é uns blip-blip aí, e tal, ficou no Trigger? Não, tá ligado. Mas, sei lá, Metal Gear Solid foi o jogo que me fez querer seguir o trampo que eu faço até hoje. Acho que Final Fantasy 7 tem esse efeito com bastante gente também. Quando eu joguei, eu falei, caralho, bagulho, grande, tipo, louco assim, né? Sephirote e tal, tipo, pô, cara, Os peitos da Tiffin CG, caralho, que negócio, balançava de um jeito bizonho, assim, cara, louco. Eu acho que o meu foi Final Fantasy Tactics, porque eu lembro claramente que eu joguei tanto que o contador de horas do Final Fantasy Tactics passou de 99 horas e simplesmente ficou 99, 99, 99, assim. E parou. E parou. E eu comecei a ficar bem obcecado com o jogo e com as estratégias, então, com posições diferentes de times e... E eventualmente eu fui no GameFX e alguém tinha feito uma bíblia das mecânicas de Final Fantasy Tactics que explicava quanto que dano ia dar a cada um dos ataques e magias, dependendo das suas características de fé e bravura, e eu comecei a devorar aquilo e eu falei assim, porra, isso é legal pra caralho, assim, e aí eu acho que foi a primeira vez que eu fiquei realmente obcecado com o jogo que... que eu decidi entrar fundo nele e que eu falei assim, porra, os jogos são bem complicados, assim, bem legal, são sistemas, o Guilherme Tec e o Cabelo, os queridos Cabelinho, aliás, tem uma, antes de prosseguir com a... a gente deixa aqui no final do programa. Ok. Tem um presente pra... Ah, ok. Opa. Pra ele degustar ao vivo. O Cabelo. Qual seria o jogo que vocês queriam poder jogar pela primeira vez novamente? Ghost Trick, sei lá. Eu vou acabar falando algum jogo desse tipo, uma Vision Nova, ou alguma história que eu falei, pô, sei lá, Ghost Trick, Phoenix Wright, algo parecido com isso, assim, talvez algum RPG também. Alguma coisa mais heavy pro lado da lore, assim, sabe? Que é o tipo de jogo que meio que perde um pouco a graça quando você termina a primeira vez. Talvez até Dark Souls, cara. É que Dark Souls pra mim é bom até hoje, então... É, exatamente. Eu falaria Phoenix Wright, mas eu rejoguei toda a trilogia. E é bom. E é bom ainda, e tipo, como eu tenho uma memória ruim, eu não lembrava dos... dos Gakuten, era fantástico mesmo, Eu diria, falando com os estéticos, com certeza, de novo, eu acho aquele jogo sensacional. Só que hoje em dia eu não tenho mais paciência pro grinding, então se eu fosse jogar do zero, eu pelo menos teria paciência pra enfrentar tudo de novo, assim, eu acho que, com certeza esse. Dougão? Sei lá, cara, eu acho que Ocarina of Time, provavelmente. É um bom jogo favorito de todos os tempos, tipo, poder jogar ele de novo. É, realmente é bom jogo. Deixa eu pegar um dos meus favoritos de todos os tempos, que é a Sigurdjaman. Eu gosto muito do jogo mesmo. Bom. Ah, e Symphony of the Night. Eu lembro, quando eu joguei Symphony of the Night pela primeira vez, assim, tipo, a cada minuto eu ficava... Cara, é muito gostoso, mano. O que eu acho incrível é que eu peguei ele de um jeito tão despretencioso, assim, tipo, ah, vamos ver qual é. E aí era um bagulho maior, tipo, caralho, no meio daqueles 3D feiosos de Playstation 1, tinha aquela obra prima de 2D, como pode ser tão gostoso, sabe? Essa sensação de novo. É, nossa, incrível. Marcos Soares, Os Quintos Revolta. Se você fossem criar um prato, como ele se chamaria? Chão do tipo, sua mãe. Sua mãe? Quero comer sua mãe hoje, né? É, foi lá no restaurante, sua mãe tava muito gostosa. Tipo, aquela clássica, a torta da sua mãe é mó gostosa, né? Podia fazer a torta de climão. Eu adoro esse termo, cara. Torta de climão. Torta de climão. Eu gosto muito de torta de climão. Eu acho fantástico. muito bom. Eu faria o lamentável, eu acho. O lamentável? O lamentável, que apareceu na temporada passada, eu acho que eu faria um prato baseado nesse conceito, assim, que ele é um caldo de água, macarrão e tristeza, assim. É, o famoso pão com rancor, também. O pão com rancor, né? O pão com rancor, sim. Como todos os dias. Pois é. Guilherme, Guilherme Yuki, como é que você, Arara, venderia o período dos intervalos do Chef Sensei? Vender? É. Tipo, propaganda, assim? Sim. Ó, tirando de lado de que eu nunca venderia dinheiro porque eu não quero ser processado e preso, então eu provavelmente nunca venderia pra valer os intervalos, a menos que a Band me comprasse, mas eu certamente venderia pra canais de culinária do YouTube, ou eu não sei, eu nunca nem pensei nisso, então, nossa, eu acho que valeria a pena, tipo, pedir pra Embalixo fazer uma propaganda de anime de seis minutos, e aí eu acho que talvez eu venderia, assim, pra passar um episódio de Embalixinho e seus amigos, assim, a turma do Embalixinho, Embalixo denseto, assim, sabe, um episódio de seis minutos pra passar sem intervalo, eu acho que seria uma boa ideia, mas, nossa, que conceito, nem perco pra pensar assim, Leonardo Lulunimoro, nosso querido Toshin, como fã de One Piece que sei que é Arara, opa, qual comandone você gostaria de comer, e por quê? E ele estendeu a pergunta pra todos nós, eu não li muito One Piece, então me abstenham. Eu vou responder essa pergunta com outra pergunta, você já levou um chute na velocidade da luz, tem um personagem de One Piece chamado Borsalino, ele comeu a fruta da luz, ele se move na velocidade da luz, ele chuta as pessoas na velocidade da luz, entendi, não mataria? Se você é de borracha, você absorve o impacto, ok, sei lá, e quando você enfrenta ele no One Piece no Soul 3, ele fica repetindo isso a cada golpe que ele te dá, então você acaba meio que gravando assim. Ele pergunta? É, ele fica vazio, você já levou um chute na velocidade da luz, ele te dá um chute, aí você bate na parede, ele sai correndo na velocidade da luz, você já levou um chute na velocidade da luz, ele te dá outro chute, assim, ele fica te batendo de um lado pro outro, eu acho que... Parece meio overpower essa fruta. Ela aparece de fato numa luta onde todo mundo é overpower, então equilibra, assim, mas ele realmente é muito overpower, só que ele é meio preguiçoso também, então, E aí, Dugão? Eu, eu, eu não faço ideia, eu não sei, eu, eu gosto da, como, como não, tipo, a, a, ser, o One Piece mostra que ser de borracha seria mais legal do que parece, assim, é, tipo, é só um cara de borracha, mas, tipo, sei lá, é mó, parece mó útil. Eu não leio One Piece, eu queria uma fruta overpower, só isso, mas com a minha sorte eu ia comer a do, a do veado, por exemplo, que é a fruta do humano, não é? qual que é? eles afundarem, inclusive, tem umas algemas feitas de uma pedra que tem a mesma essência da água do mar, e quando você põe a salgema nas pessoas, cancela os poderes delas. Nossa, que louco, eu tenho muita lore, não é? Que louco, qual o seu jogo da série Souls favorito, ou você é só fake Calibri Girl? Eu posso dizer que o meu jogo favorito da série Souls é Dark Souls, porque foi o único que eu joguei, mas é, eu não joguei os outros, eu joguei umas 40 horas de Dark Souls 1, e eu larguei ele por causa de Rage Quit, como vocês já devem imaginar, eu tava com sei lá quantas Souls, e alguém me tocou o telefone e eu morri, aí eu fui pegar a Souls e morri de novo, eu perdi todo o meu progresso de duas horas, aí eu não instalei mais, mas eu assisto de vez em quando, porque eu não posso dizer que eu favorito, porque eu não joguei, né? Justo. Eu sou uma fake Calibri Global, eu só acompanho o canal por causa dos videozinhos de luta, então, quando vocês fazem Garou, eu assisto, por exemplo. Vocês podem fazer mais joguinhos de luta, né? Pois é, também acho. Não é saga? Podia, podia. É? Lucas Alberto, qual foi o momento da sua vida, acho que talvez pra todos nós, que merecia um replay com o tema do Guile ao fundo? Acho que eu passei por isso, foi no vídeo da pimenta. Sim, realmente. Caralho. Realmente. Não sei se tem outro momento. Nossa, eu não sei. Eu diria que foi o episódio, o dia em que eu, que eu upei no tracker do Haitou, o torrent do episódio 152 de Roku Tonokan, do legendado em português. Aquele foi o dia que merecia um replay, assim, com o tema do Guile, porque eu era fã super, né? Não sou mais, mas eu era. E eu legendei 152 episódios de Roku Tonokan. Está de parabéns. Levou 5 anos, entre muita procrastinação e tempo livre, assim. Mas é o teu legado pro mundo. Mas é o meu legado pro mundo. Cal qual, crescaba 97, pessoa quente demais. Pessoa quente demais, que foi no mesmo track, inclusive, foi lá que eu conheci. E aí, acho que quando eu peguei aquele último episódio, foi tipo, Ah, foda-se, terminei tudo, eu só consegui, finalmente. E acho que esse é o momento, assim. Eu não sei se eu tenho algum momento que vale uma música do Guile no fundo na minha vida. Eu não tô conseguindo lembrar, assim. Tipo, o dia que eu chegar em casa pra mostrar uma namorada pra minha mãe, assim, talvez não... E o meu pai vai falar, Caralho, meu filho não é gay, assim, tipo, Talvez, mas não é hoje. Eu posso usar esse momento. Ah, é? Você apresentou a maneira com suas pais? Não, não foi algo de grande... Não, acho que não vale o momento. Não. É o fato de eu ter conseguido uma namorada, talvez seja. É, não, é nesse sentido que eu tô falando, Nem a apresentação em si. É, não, é nesse sentido mesmo. Acho que eu vou só escolher acho que o dia que o Kujino me encochou, só. Sem dúvida. câmera lenta, a música do Gael. Você sente o... Caralho. Só que eu não sei se coloca o tema do Gael ou o Tuzanarkand, assim. Caralho. O Kujino... O Kujino se encocha, você sente o negócio assim, snake? Sim. Nossa, que momento, né? Que momento. Sobe até o sonzinho, ele encocha, USA! Pois é. do Márcio. Ai, caralho. Ai, ai. Tiago Mendonça, qual o melhor sabor de pizza na opinião dos Lordes? E a pergunta que eu não quero calar, dá pra colocar queijo demais em alguma coisa? Pessoalmente pra mim, não. Eu adoro queijo. Mas qual os sabores de pizza favoritos de vocês? Acho que o meu é o clássico, calabresa e frango com catupiry. Justo. frango com catupiry sem discussão. É, sabe? Cara, sei lá, pepperoni. Eu gosto de elite, mas eu não quero falar aqui. Então, eu ia falar elite. Tipo, elite é muito da hora, saca? Eu gosto muito de elite. Eu gosto muito de elite, mas eu não consigo comer mais aqui um pedaço ou dois. Frango com uma pizza inteira. Não, então, eu como uma pizza inteira de qualquer coisa. O lance é que se eu comer uma pizza inteira de elite, eu vou acordar a noite inteira pra beber água, cara. Sim. É foda. É. Mas, é da hora. É gostoso. Pedro Aguiar, qual lore por trás do Nick Arara? Uau. Senta que lá vem a história. Bota o espiralzinho aí, porque muitas pessoas não vão pegar a referência de Senta que lá vem a história. Eu pareço pensar nisso, assim. É, realmente. É, realmente. Tipo, de quando que era Rá-Tim-Bum 92? É, começo ano. É, inclusive os os Daddy to the Era, assim, né? É verdade. Bom, continue, desculpa. O... Internet nos anos 90, 2000, era uma coisa bem selvagem, onde quando você entra, você é uma criança totalmente perdida nos chats do UOL e coisas assim, você não sabe muito bem pra onde ir. E, eventualmente, você descobre que você precisa de um Nick. E você não sabe muito bem o que é um Nick ou o que, então, o primeiro Nick que eu peguei foi, tipo, era Java Boom. Porque eu tava jantando, eu tava passando no Jornal Nacional e um vulcão em Java explodiu. Então, assim, Java... Java... Então, esse vai ser uma Nick Hacker. Então, o Boom era com dois zeros ao invés de dois os, tudo mais e tal. era o meu Nick Hacker, assim. E aí, eu descobri que ninguém achava muito legal, muito engraçado, assim. E... E aí, eu fui entrando em outras comunidades e tal, eu lembro que eu entrei numa comunidade de... Senhor dos Anéis. E nessa comunidade de Senhor dos Anéis, todo mundo usava uns negócios ou de D&D, ou de Senhor dos Anéis e tal. Eu falei assim, não, precisa de um novo Nick, eu não posso ter um Nick Hacker numa comunidade de Senhor dos Anéis. E aí, eu entrei num gerador aleatório de Nicks lá, e não deu um Nick que ninguém deu a melhor ideia, porque era muito complicado. e aí você diz, não, eu consegui outro Nick. E eu tinha um trauma, porque meu nome é Yuri com Influon, então eu era sempre o último da lista de chamadas de qualquer coisa. Então, eu abri a lista o livro de monstros do A.D.D., o A.D.D. segunda edição, e na primeira página tinha um homem pássaro chamado Aara Kokra, que era de Dark Sun, e era uma raça de homens pássaros e tudo mais. Então eu falei assim, porra, que nome da hora, né? Esse vai ser meu Nick. Aí eu coloquei lá, Aara Kokra, tem dois A's, vai ser o primeiro da lista, assim, porra. Finalmente resolvi um problema e ninguém conseguia escrever a porra do nome. E como era um homem pássaro e era Aara Kokra, as pessoas começaram a abreviar pra Arara. E aí um dia eu cansei, porra, beleza, quer me chamar de Arara, me chama de Arara, vou ser o Arara agora, sabe? E eu comecei a usar o Nick. E mais ou menos isso, então era um Nick que ninguém conseguia escrever e virou isso. E aí, sei lá, um dia eu incorporei, assim, comecei a usar avatar de pássaro. Eu gosto muito, tem muita personalidade e eu adoro pássaros, então é um bom. Nick. Obrigado, Saga. Imagina. Vamos lá. Deufo Sefirot. Olá, senhor Yuri Vugarara. Gostaria de saber com quantos paus você faz uma canoa? E se você pudesse ser uma Arara de verdade, assumindo, claro, que o senhor não seja, qual Arara você gostaria de ser? Ok. Pra primeira pergunta é muito fácil, é com um só. Porque uma canoa você derruba um tronco inteiro e você cava a canoa dentro do pau, então é com um pau só. E se eu pudesse ser uma Arara, eu ser uma Arara azul, porque a Marara azul é bonitinha. Leonardo Monteiro. Consoli favorito de cada um? Ever? Ever. Olha o comprometimento, hein? PC conta? Conta? PC. Pode ser. Eu diria PC, se contar, se não contar, 3S. Ou DS original. Uhum. Porque eu acho que o primeiro PlayStation. É, eu fico entre Super Nintendo, o primeiro PlayStation. Eu fico entre Mega Drive e o primeiro PlayStation. Ou PlayStation 1 e PlayStation 2, eu não sei. É o primeiro PlayStation, provavelmente. Então o Super Nintendo, então. Ok, só pra deixar balançadinho. Arthur Araújo, Gostam da franquia Monster Hunter? Se sim, qual Monster Hunter vocês jogaram? Não. Eu tenho um trauma que eu sempre tento e não consigo, tipo, entrar. Eu sempre digo a mesma coisa, que eu fico com dó dos bichinhos mancando, tipo, quero voltar pro meu ninho, você, ah, matando ele, tipo, mano, vai tomar o cu, deixa o bichinho, vou salvar meus filhinhos. Não, cara, não, não, não é pra mim, não é pra mim. Eu não consigo jogar Monster Hunter, não. ele tem, ele tem um, ele tem um, por um ponto ele é um pouco parecido com o Dark Souls, porque o combate ele tem um golpe bem lento. Ele é, ele é. Mas diferentemente de Dark Souls, onde cada golpe do seu importa e você sente a pessoa tendo recoil, tomando impacto, tomando impacto e tomando dano e tudo mais, eu sinto como se todos os golpes de Monster Hunter eles fossem muito lentes e não fizessem a menor diferença. Então, eu não consigo me divertir. Eu acho que ele tem um pouco disso. Eu não senti impacto nos golpes, eu só senti impacto quando, sei lá, finalmente quebrava o chifre do bicho, quebrava o chifre do bicho, caralho, todos os golpes não fizeram nada, mas esse que quebrou o chifre foi... É tipo, você vai pegar um MMO, vai ter um monte de golpe que é lento, é rapidinho, tipo, ele balançando a espada no ar, assim, e que realmente não faz impacto. Mas, eles são rápidos, pelo menos você sente que tá fazendo alguma coisa e tem uns números subindo. No Monster Hunter, eu não tenho essa, esse feedback, assim, de que eu tô fazendo alguma coisa direito, eu sinto que eu tô sempre jogando errado, sei lá. Eu reconheço que é um ótimo jogo, mas não é... Eu acho o jogo bem da hora, só não é pra mim. A temática, tudo, eu concordo, é a mesma opinião que você. Rafael Ferreira, qual seria a propriedade intelectual animada ocidental, vulgo os desenhos animados, preferidos de cada um? Alguma atual que chame vossas direitimas atenções? Ele citou que fica dividida entre Turma do Pateta, Tom e Jerry da MGM e o nome do Cartoon Network. E a dos atuais eu estive em Universidade de longe, meu favorito. Ocidental. Sim. Eu gosto muito de Avatar. Avatar. Eu não assisti o Legend of Korra, mas Avatar é muito bom. Eu gosto bastante. Eu gostava dos X-Men dos anos 90. Esse é bom. Serve. Que é age as fuck essa série. Age as fuck. Essa é por você, morre e foda. Cara, é muito bom. Uau. Olha, eu vou dizer que o desenho que eu mais gostaria de rever, porque é difícil encontrar hoje em dia, era um desenho que passava na manchete junto com os animes lá, chama Swat Cats. É, Swat Cats é legal. É muito bom. Pelo menos, eu achava bom, mas eu nunca mais consegui reassistir. E eu lembro que era o meu favorito de todos eles. E eu acho que é o único que eu me prestaria a sentar e assistir um ou dois episódios hoje em dia. A minha memória de Swat Cats foi quando a gente teve o Cartoon Network em casa pela primeira vez. Sim. E passava Swat Cats. Eu vi lá também. Virou no Cartoon. Pra mim, é pica-pau. Pica-pau? É ótimo, não tem como. Em segundo lugar seria a Tom e Jerry, porque me ensinou muito sobre música clássica. Hoje em dia eu vou ouvir música clássica e falo assim, pô, todas essas músicas aqui eu conheço dos episódios do Tom e Jerry, então... Jéssica Pinheiro e Gegé. Qual o ritual de vocês para comer tortuguitas? Cabeça primeiro para afindar logo a dor ou torturar comendo todos os membros primeiro e por último a cabeça? Beijos de luz. Cabeça primeiro. É. Eu acho que eu não como uma tortuguita faz uns 20 anos, mas eu comi a cabeça primeiro. Acho que sim, né? Acho que sim. Depois não tem o negócio de tirar os pés e tal. Depois vai... Ah, não, é. É só tipo, desculpa, não vai doer, vai ser um golpe rápido. Eu acho que depende da fome, porque se eu estiver com muita fome vai inteiro, assim. É, eu nem vejo a dor. É um ogro. É um ogro. Flávio, Flávio Priori, na pressa do momento achei convidado o Yuri. Playstation, playstation. Enfim, digam alguma comida que vocês se arrependem de ter comido, seja por passar mal ou outra coisa. Cara, eu sou uma pessoa que eu não me arrependo de experiências novas por piores que sejam. A pimenta, por exemplo, eu não devia ter feito aquilo, eu não recomendo, mas, sabe? É legal. Tipo, eu tinha essa curiosidade para matar, sabe? Então, eu não sou muito de me arrepender. Você criou entretenimento com ela. É, não, tipo, tudo tem seu lado bom, assim, mas um negócio que eu não gostei, eu não tomaria e eu acho disgusting é uma bebida chamada para tudo. Eu não sei se vocês já viram. Não. Não. É literalmente a coisa mais nojenta que eu coloquei na minha boca. Aquilo ali é intragável. É, tipo, pior do que o pior sabor de remédio que você botou na sua boca, assim. E as pessoas bebem aquilo como se fosse, sei lá, pingas, saca? Tipo, um bagulho... É nojento, é nojento. Eu não sei onde que é, eu acho que é de Minas, eles usam uma... umas ervas indígenas, assim, sabe? E o bagulho é muito, muito ruim, eu preferia não ter provado aquela merda. Tá difícil pensar porque eu comi na to e não me arrependo. Então, eu tô tentando pensar em alguma coisa realmente ruim, assim, que eu não consigo comer. Mas eu não faço a menor ideia. Eu sou muito safe comendo. Sei lá, acho que eu... Eu costumo experimentar tanta coisa. Sei lá, acho que a única coisa mais recente que eu lembro, tipo, pô, isso aqui foi muito ruim, foi a bala. Aliás, vamos aproveitar isso. Aproveita essa pergunta aí, vai. Talvez você tenha algo. Oi? O Lord, o nosso amigo Cabelo, ele mandou uma caixa com vários presentes, ele tava na Alemanha, depois foi pra Noruega. O Cabelo Snack. Isso. Ok. E aí ele mandou várias coisinhas, dentre elas. Tudo muito gostoso. Dentre elas, esses peixes, que é uma South Sild, original, da marca Malaco. Certo? Balas Malaco. Balas Malaco. E eles são peixinhos, com sal em volta. Ok. E eles são meio que bala de anis. Ok. Eu queria que você experimentasse, e, 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 e... Anis com sal? Sim. Legal, deixa essa pergunta no backup, que de repente, ela é a resposta do... A relação dele parece melhor que a nossa, pelo menos. É que tá na parte do sal ainda. É, tem que rolar o aftertaste e tal. É todo o conjunto da obra, né? Ela grudando o dente. Sim, sim. Não me arrependo de ter comido isso. Ainda, pelo menos. Realmente, eu gosto diferente. Bem diferente de tudo que eu já comi. Eu nunca pensei que anis com sal fosse combinar, mas eu assisto o Masterchef, então tô preparado pra tudo. Sopa de tomate, assim, tomate, enfim. Quando acabar o sal... Acabou o sal. Então você tira só o anis agora. O anis fica mais forte do que isso? Não. Ele só fica com gosto. Você já passou por essa fase? Não, é... É uma bala ok, assim. Não... Acho que eu comeria outra. Olha só. Meu Deus. Pode levar o saquinho embora. É vontade, porque nenhum de nós vai comer, assim. Ó, legal. Você fica à vontade. Muito obrigado. O Felipe Nuque. O que os artistas lá acham que se deve ter para atingir o Musou Tensei? E, by the way, como foi traduzir Rokuto no Ken, Yuri? Pra quem não sabe, o Arara e o Pivoton são responsáveis pela melhor tradução de Rokuto no Ken em mangá que existe no mundo. O mangá é só do Pivoton mesmo. Do Pivoton e do... E do Silence, né? Que é o grupo dele. Então tem outras pessoas. Então peço perdão. Eu assisti Death Note a primeira vez com a tradução deles. Sim. O Death Note foi a primeira vez que a gente fez alguma coisa juntos. É? E eu lembro que no fim tinha até uma mensagenzinha. Tipo, o final é esse mesmo. Se você quer final feliz, procure clássicos clássicos das Disney DVDs. Tipo, caralho, que incrível. A gente colocava umas coisas do tipo assim, ah, tipo, se você está assistindo esse vídeo e você comprou esse DVD no Saara, do Rio de Janeiro, você foi enganado. Porque você pode baixar de graça em site, blá, blá, blá e tal. A gente colocava umas coisas assim. Sobre atingir o Musou Tensei, você precisa ter consciência de que o mundo é só feito de tristezas. E de que nada que você possa fazer vai consertar isso. E quando você aceitar a tristeza inerente do mundo, aí você vai conseguir despertar poderes que você nunca imaginava. Sobre traduzir Okutu no Ken. Foi um aprendizado, porque se eu assisto o primeiro episódio hoje em dia, com certeza eu vou olhar e falar assim, nossa, tradução de merda, assim. Mas se eu consigo assistir os últimos cinco episódios, assim, eu vejo que tem uma... Você vai curtir. Uma diferença bem grande. Então foi um puta aprendizado pessoal pra mim. Tanto em tradução, quanto gerenciamento de projetos, edição de vídeo, tudo mais. Foi uma grande conquista, porque eu percebi pela primeira vez na minha vida que se eu dedicar tempo e esforço suficiente eu consigo completar as coisas, eu não deixo tudo pela metade. Cara, eu acho isso um negócio incrível. Isso é um negócio incrível. Melhor do que isso, só terminar um ano ou... Eu penso pra mim, tipo, eu completei o o Hokuto no Kim basicamente junto com a faculdade. Mas eu senti que completar o Hokuto no Kim foi um esforço muito maior do que terminar uma faculdade. Porque eu senti que na faculdade eu podia fazer a média, podia fazer o mínimo necessário e, tipo, ir passando, assim. E eventualmente eu chegava no final. Quando você faz um negócio de faculdade você tem meio que aquela certeza que, tipo, ah, é só você ir indo, o tempo vai passar e... Sabe? Exato. Agora, quando é algo que não estão te cobrando, Sim. Você vai deixando pro dia seguinte, pro dia seguinte e não vai terminar nunca. Eu sempre tinha essa sensação com, sei lá, eu tive uns 30 projetos e eu sempre começava o outro de novo porque eu aprendi alguma coisa nova e eu não queria recomeçar o jogo implementando as coisas novas nele. Eu só pegava e fazia um projeto novo. Ah, esse ia ficar muito melhor. Então, tipo, sei lá, quando a gente acabou a primeira lore run, por exemplo, eu falei, pô, legal terminar um bagulho, sabe? Exato. Bem da hora. Então, tipo, essa sensação foi um negócio que eu guardei desde então de que, não só essa sensação mas essa certeza de que eu tenho a capacidade de fazer as coisas até o final, terminar elas. Então, isso foi a coisa mais importante. O fato de eu ter conhecido um monte de gente interessante no caminho, o fato de eu ter possibilitado que um monte de gente assistisse, sabe? Isso foi legal também. Hoje em dia não importa tanto porque um monte de gente vai assistir direto em inglês, as pessoas que vêm comprar o Kotonokan e tal, tudo mais. Mas na época era um pouco mais importante, assim. Eu acho que essa sensação foi a coisa mais importante que eu tirei. Porque aí eu percebi que eu podia começar a fazer projetos paralelos e seguir com eles. Participei do Nano, que é o desafio lá de escrever 50 mil palavras no mês. Terminei, publiquei o tal do livro. Comecei o canal, um canal de jogos, terminei, comecei outro. Comecei a fazer o Chef Sensei, tô há um ano fazendo. Enfim, eu percebi que eu posso começar novas coisas por conta própria e gerenciar e que se eu me esforçar o suficiente eu termino. E essa certeza é uma coisa que as pessoas hoje em dia talvez não tenham, mas que quando eles terminam um projeto desse calibre, eles percebem que eles são capazes de fazer muito mais coisa, dá uma autoestima muito grande. Você diria que a quantidade da legenda vai melhorando junto com a narração do Chiba Shigeru? Com certeza. Tanto que nos primeiros episódios era terrível porque nem tinha o Chiba Shigeru o Chiba... Ele entrou no meio? Ele entrou no meio. Ele entrou nos episódios 20, 30, mais ou menos. Ah, não fazia ideia. No começo tinha o próprio Yukenshiro narrando, o próprio Akira Ramea. Pra quem não sabe, é o cara que faz o Jikai, né? Sim, o cara que faz os vídeos, anuncia o próximo episódio, né? Que também é dublador do Kuwabara, do Yu Yuakushi. Ah, é? É, ele dubla bastante coisa. Ele... Se você assistir o Toku Juku também, ele é um dos diretores da escola. Ele tem vários papéis, inclusive, se não me engano, tem papéis do Kutsatsu, se não me engano. Você consegue fazer um comparativo do primeiro Jikai dele e do último? Tem no YouTube. Ah, é verdade, tem o mesmo YouTube. Tem uma progressão. Inclusive, essa progressão eles fizeram num programa japonês que se chama Trivia no Izumi. Ah, passou na TV. Sim. É tipo, um programa sobre trivias. Tipo, ou tem as trivias que eles apresentam, ou que a galera de casa manda carta pra apresentar. Aí uma trivia era, a Otiba Chegueiro vai ficando muito loucão à medida que passa os episódios de Rokutonoken. Aí eles vão botando os episódios um atrás do outro. Acho que foi até um especial sobre Rokutonoken que teve. Foi. Porque teve isso e teve a trivia que, tipo, como é o nome do dublador do Kenshiro? A Kierakamiya. É. Que, do Atatatata, que ele coloca o Atá no final da Atatatata. E isso foi uma invenção dele. Aham. E tipo, então, teve várias trivias sobre Rokutonoken e foi bem legal. Esse programa é muito legal. Pena que não existe em legendado em nenhuma outra língua. Mas você não precisa de legenda. Você consegue sentir a emoção do Shigeru. Só de assistir, assim. Já sente a emoção dele nas falas. Sarabatoki. O Kukunabito. Itigodaki. Itigodaki. É muito bom. É muito bom. Rodrigo Sudo. Servir nuggets para visita é socialmente aceito? Sim. Com certeza. Sim. Sim. Não vejo problema. Deixa eu ver. O Daccio Augusto. Araratyamo, me manda um abraço. Abraço, Sharingandaki. Eu gostava mais quando você tinha o avatar do Ratinha, mas eu também aceitava. João Vitor Bueno. Para alguém que nunca viu Calibre, quais seriam as suas recomendações para introduzir essa pessoa? Lauren Lives, vídeos de pergunta e resposta. No mais é isso para poder evangelizar várias pessoas. Muito obrigado. Vídeo da pimenta do Saga. Sim. Sim. Cara, eu acho que ele é um ponto fora da curva da proposta do canal, mas... A gente tem três coisas. Mas é uma boa indicação na real. Tem esse vídeo, tem o que a gente escolheu da Lauren Run para colocar no... No Patreon? No Patreon. 17, né? É, que é o Janor Londo. É o Janor Londo. É. E talvez o primeiro podcast. É, acho que o primeiro podcast é uma boa. Acho que a maior recomendação é se você vai começar a assistir a Lauren, a gente promete que no terceiro episódio o áudio fica bom. Sim. Começar a Lauren não é ruim, mas aguente os dois primeiros episódios que o áudio é uma merda. Sim. A gente podia regravar, né? Tipo, reencenar os dois episódios. Fazer um remaster HD dos primeiros episódios. Uma trivia. No primeiro episódio do Quack, a gente grava os canais de áudio separados, as pessoas que a gente grava pela internet. E o canal de áudio do Storm ficou terrível. Muito, muito ruim. Tipo, parecia um robô. E ele se dublou. Ah, ele se dublou. Então ele regravou todas as falas dele. Tipo, quando ele dava risada, ele fazia assim, ah, 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 ah. Quando ele tossia, ele, oh, oh, oh. E tudo mais. Ele gravou a faixa inteira, assim, de tipo, meia hora pra poder fazer a edição. É muita dedicação. Muita dedicação. E eu tinha uma pergunta de hoje do Super Raptor. Música favorita de cada um? Só vale uma música pra cada? Todas músicas? Hã? Todas as músicas? Não, é de todas as músicas que você ouviu, qual é a sua favorita? Cara, eu acho que eu sou... Existe isso, cara. Eu acho que eu sou totalmente incapaz de responder uma música. Não consigo. É muito difícil. Eu vou falar aqui a música do Fade Don't More chamada Everything is Ruined. Tudo está arruinado. Eu não sei porquê, mas alguma coisa naquela música clica em mim, assim, e eu acho ela muito boa. Eu acho que... Ello. Não sei, vocês têm... Eu não consigo. De verdade, eu sou incapaz. Eu teria que fazer uma lista de 50, assim. É, tipo, quando você é bem mais novo, você não ouviu tanta música, assim, você tem... Aí você escuta, sei lá, The Trooper pela primeira... É, eu ia falar, tipo, não, Fear of the Dark, cara. Acho que eu escutei The Trooper, Ace is High, Fear of the Dark, umas mil vezes, quando eu tinha 12 anos, assim. É, mas... Mas qual que é a top of the mind, assim? Quando você fala, assim, música favorita, qual a primeira coisa que vem na tua cabeça? Cara, eu não sei. Tipo, não vem nada. Realmente não. Foi The Trooper? Não. Foi um exemplo do que eu escutava quando eu era criança, mas não foi a primeira música que eu pensei. Tipo, top of the mind, assim. Você nem pensa, você só fala. Não tem, cara. Tipo, de verdade. Tipo, você fala, o meu cérebro tem as caixas com as músicas, assim, e eu tentei pegar as 50 e tropecei, caiu, não sei, escutei uma. É isso que aconteceu. É, também não. Você consegue entender? Não, precisa pensar. É, tipo, é que bate aquele medo de você estar esquecendo alguma coisa muito importante, assim. Sim. E, tipo, é uma pergunta séria, não dá pra você falar um molejão, assim, sabe? Não, eu não consigo. É te perguntar qual é a melhor comida, qual é a melhor... Qual a melhor comida é mais fácil, cara. É, tem menos pratos no mundo do que músicas. Músicas, é. Então é isso, muito obrigado pelas perguntas. No próximo episódio tem mais perguntas e agora vamos para o fim. Vamos acabar com isso. Já ficou muito tempo. Estamos chegando ao final do Power Level de número 2. É, Arara, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Pelas todas as histórias maravilhosas. É, e mantendo a grande tradição de dois episódios, a gente vai encerrar o episódio com algumas recomendações de coisas variadas. Pode, por favor, Arara, como nosso convidado. Ok, então eu tenho duas recomendações. A primeira é um jogo, o jogo se chama Duelist. Ele é como se fosse meio que um Hearthstone, porque você tem a questão de você colecionar cartas e você utilizar para combater outras pessoas. Só que ao invés de ser um jogo de cartas, ele é um jogo Tactics, como se fosse um Final Fantasy Tactics, assim, então todo jogo ele rola num grid 9x5, e você coloca seus soldados e tem uma questão de mana e tudo mais. Várias estratégias, vários clãs, um lore muito bonito e tudo pixel art bem legal. E free to play, então você não precisa pagar nada para jogar, você pode jogar, é só você baixar o cliente e jogar. E a recomendação, uma recomendação de anime, que é um anime que pouca gente assistiu, mas que eu acho fantástico. Então, como o Saga já falou ping pong, eu não posso falar ping pong de novo. Eu vou falar Get Me in Crowds, a primeira e a segunda temporada. Eu acho que é de longe o anime mais inteligente que eu assisti no Crash Row. Tem no Crash Row, vocês podem assistir. Tem as duas temporadas completas e eu te garanto que se você assistir inteiro, você não vai se arrepender e você vai começar a ver o mundo inteiro, especialmente o Brasil, de uma forma muito diferente. Você me garante que fica melhor esse anime, porque eu assisti os dois primeiros episódios e eu odiei. Por que você, Joe? Eu nem lembro mais. Eu sei que a gente foi um puta andropeia. O conceito de Gachaman na primeira temporada é que você tem heróis que ganham poderes, porque vem um alien lá e tira o celular do peito deles. Só que eles vivem num mundo onde heróis não são necessários, porque tem a rede social lá onde todo mundo coordena seus esforços pra resolver os problemas. Então isso cria um conflito interessante, porque da mesma maneira que essa rede social pode ser usada pro bem, ela pode ser usada para o mal. e à medida que ele vai seguindo pra segunda temporada, ele vai tomando tons políticos de como você consegue manipular as massas pra ir pra um lado X ou Y. E como as massas, mesmo com intenções boas, conseguem fazer coisas cruéis quando são manipuladas. então, no começo pode parecer meio estranho e obviamente o estilo gráfico ele me choca um pouco pra quem tava esperando o Gatiaman dos passarinhos e tal, mas a história é muito bem escrita e vai ficando cada vez melhor, tanto que, tanto na primeira temporada que tem uma conclusão, quanto na segunda temporada que fica melhor ainda. Além da abertura ser sensacional. E a letra dela é muito boa, inclusive. Das duas! A segunda temporada tem uma música da mesma banda que também é totalmente incompreensível, mas é muito boa. É que a música tem uma letra em inglês que não faz o menor sentido. Sim. Tipo, são palavras jogadas relatoriamente assim e tal. É incrível. É como o Gil comprando música, ele coloca as músicas só pela sonoridade. Foda-se o sentido. É sensacional. Essas são as minhas recomendações. A minha recomendação dessa semana é um canal de YouTube que chama Moms Basement que tem um cara que tem uma série que chama What's in NLP que ele analisa aberturas de animes. Tipo, referências, coisas de edição, de cinematografia, de cores e tal. Então ele fez de Jojo, que são muito bons. Mas é que da hora! Então, ele bem que disseca a abertura dos animes, assim. Fez de Full Metal? Ele fez um top... Tipo, ele fez todas as aberturas de Full Metal em um vídeo comemorativo só. Então ele pega coisas que você nem faz ideia, assim. De toques, tipo, coisas de história, referências, foreshadowing, várias coisas assim. Então ele... Acho que dos... dos animes mais novos ele fez do... Boku da Kegai na Emachi. Fez do Jojo, todas as aberturas de Jojo, todas as de Full Metal e Alchemist. Enfim, vale a pena olhar o canal do cara. O nome do canal é Mams Basement e a série específica chama What's in NLP. É bem, bem legal. Bem legal mesmo. Vocês têm alguma coisa para recomendar? Eu tenho algo muito básico que é, tipo, algo que todo mundo já deve fazer, porém eu comecei há pouco tempo que é, tipo, recomendar Berserk. assim, tipo... Ok. Eu tô, é... Sabe? Eu tô no volume 8, eu acho ainda. Tipo, tá na Era de Ouro e aquele negócio todo, tipo, com o Griff e tal. E é impressionante como parece que cada... Não existe um balão de diálogo desperdiçado, não existe um quadro que não vale para alguma coisa. E é estupidamente bem desenhado. Não existe um centímetro quadrado que não tem um detalhe de cenário. É fascinante. É impressionante. Tipo, parece que é um mangá premium, tá ligado? É um posto de blitz os outros, assim. Exatamente. Exatamente. É um posto de blitz. E faz uma página inteira com um preto com um balão dizendo, eu vou. É o famoso The Heart, né? Que é só uma branca com o balão no meio. Mas, tipo, em comparação, Berserk tem uma dupla que é, tipo, é uma treta de cavaleiros, assim, tem uns 30 cavaleiros desenhados um a um em posições diferentes, assim, é um barato. E uns detalhes escrotos também, né? É absurdo. Aproveitando o Jabá, a segunda temporada de Berserk já está confirmada para aparecer no Crash Royale, Quando tiver, vocês já poderão assistir lá. Tem alguma coisa pra recomendar? Oi, Soga. Ah, eu tenho. Assista um Sword of the Stranger. É? Cara, tipo... É fé ali, caralho, assim. Mano, é tipo... Eu ouvi falar bem. Você nunca assistiu. É do estúdio Bones, né? Pelo que eu não lembro. E ele tem, provavelmente, a melhor luta de espadas de todos os tempos. Esse é, tipo, uau, pra galera que só é acostumada com animação de anime de TV. Cara, o bagulho é... E assiste o Sword of the Stranger. É, tipo, é um contraste muito grande. Ele é um longa, né? É um longa metragem. Ele é muito bem animado. Eu não lembro de que ano que ele é. Eu não lembro, mas ele é bonito. É bem bonito. E ele tem uma trilha sonora incrível e me dá uns fios, assim, de que pariu, mano. Sério, tipo, me dá aquela fios só de pensar naquela porra. É, tipo, é, assistam. É bem legal. É legal. E eu ia indicar a Curagui R.B. também. É um shoujo que a Ellen me tinha indicado faz um tempo. E tem o mangá, tem o anime. Eu assisti o anime e achei bonitinho e engraçadinho. Eu não sei se vocês gostam de shoujo, mas... Ah, então, deixa eu recomendar mais um. Então, é um shoujo também que eu tô lendo agora. o Aoharaido. Ah. É, que é... Foi um dos shoujos de maior sucesso no Japão uns tempos atrás, aí. E é um shoujo meio diferente, tipo, a mina não é muito bobinha, assim, tipo, não é feminino todo o quê, tá ligado? Tipo, a mina... A mina é da hora e, tipo, o cara é da hora também, tipo, você torce pelos dois. Sim, sim. É, são personagens ótimos. É que, geralmente, o que incomoda a maioria das pessoas é quando é tudo muito bobo, né? Tipo, todo mundo é bobo e aí você... Vocês são bobos, né? É, vai transar, sei lá. É, tipo... E Kuraga Rime, ele é daqueles shoujos que ele pega mais o lado da comédia do que o romancezinho e eu acabei gostando das personagens que eu olhava e... Fala, cara, não sei se eu vou gostar delas. Eu acabei gostando, é divertido, sabe? É, ao raralho, tipo, tem umas coisas um pouco bobinhas porque shoujo tem que ter, eu acho, mas, tipo, tem motivos pro relacionamento não acontecer, tipo, tem os... tem os talaricos, tem as paradas, assim. Igual na vida real, né? É, é bem... Talarico. Talarico, talarico. É, tem sempre o cara que entra com uma guitarrinha, assim. É, exatamente. É, exatamente. Você tá lá saindo com a guria, brota o Tommy Talarico, mandando aqui de Angel, ali, sabe? Caralho. Toda vez, mano, sai daqui, saca. Pô, cara, eu já falei que não precisa dessa posa, essa guitarra, cara. É, é, excelente, gente. Bom, muito bem, o Power Level número 2 fica por aqui, a gente volta, provavelmente, no mês que vem. Muita gente perguntou, a periodizagem deve ficar mensal, mesmo, a gente deve gravar um programa por mês, lançar mais ou menos no fim do mês, e é isso. Muito obrigado a quem ouviu até aqui o final, siga a gente no Twitter, olha a gente no Facebook, dá uma olhada no nosso Patreon, esse programa é um oferecimento do nosso Patreon, e é, literalmente, nós estamos aqui reunidos hoje gravando por causa do nosso Patreon, dê uma olhadinha lá, e é isso aí, até o mês que vem. e é isso aí, do nosso Patreon. O que é isso? 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 O que é isso?